Pequeno aperitivo do que foi o jogo. O Maurício Torres mostrando aí o último ponto, o terceiro, o quinto sete, a vitória do Brasil terminou com 31 a 29. O tie-break foi eletrizante, 31 a 29 e o Brasil vencendo por 3 sets a 2. Essa super seleção dirigida pelo Bernardinho, três vezes campeã da Liga, vem aí com o título do Mundial, o título da Liga e vai atrás do Pan-Americano e das Olimpíadas na medalha de ouro. Aqui no Maracanã o torcedor do Fluminense mostra sua confiança ao time, o jovem time do Fluminense tem o experiente Sorato, não tem o Romário e o São Paulo vem pra tentar ser líder do campeonato brasileiro. Vamos conferir as duas escalações, o time do Fluminense, assim escalado pelo Gilson, vem pra campo com Kleber no gol número 1, a defesa tem 2, Jean Carlos, 3, Rodolfo, 4, Zé Carlos, 6, Jadilson. No meio 5, Marcial, 7, Marcão, 8, Alex Oliveira, 10, Lopes, na frente 9, Sorato, 11, Joãozinho. O São Paulo, o futebol clube do Roberto Rojas, repete o time que ganhou do Curitiba, tá assim escalado o São Paulo pro jogo, confira aí o tricolor do Morumbi, em clássico tricolor, o São Paulo escalado, vem pra campo com o Rogério Senne no gol número 1, a defesa 2, Leonardo, 3, Júlio Santos, 4, Jean, 6, Fabiano. No meio 5, Adriano, 8, Carlos Alberto, 7, Fábio Ciflício, 11, Gustavo Neri, na frente Rico número 10 e Luiz Fabiano número 9. O trio de arbitragem vem do Paraná pra apitar esse jogo, é um nome novo na arbitragem brasileira, Evandro Rogério Romã apita Fluminense e São Paulo, com José Carlos Dias Passos e Francisco Aurélio Prado nas bandeiras, os três são da Federação do Paraná. Vai começar o jogo aqui no estádio do Maracanã. O time do Fluminense, esse aí é o Gilson, lembra dele? Quem é mais velho um pouco lembra do Gilson, era o Gilson Gênio, ponta esquerda baixinho, tinha um irmão, o Gil Simar, que também jogava bola, jogou no Fluminense, jogou em São Paulo. O Gilson era habilidoso, ia pra cima, era técnico das equipes inferiores, o time júnior do Fluminense e não teve nenhum pudor não em declarar. É o jogo da vida dele, afinal de contas um bom resultado, vai garantir, além da alegria do torcedor do Fluminense, pode, quem sabe, transformar o Gilson em técnico efetivo da equipe do Fluminense. O Fluminense com a sua camisa listrada em vermelho, verde e branco, calção branco, meia branca, o São Paulo com a sua camisa tricolor branca, com as listras horizontais em vermelho e preto, calção preto, meia preta. O São Paulo vai dar a saída, vai começar o jogo aqui no estádio Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro. Torcedor do Fluminense meio cabreiro, torcedor do Fluminense meio desconfiado, o time não faz uma campanha muito boa. É o décimo terceiro colocado com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas no campeonato. Vem aí de uma sequência de um lá e um cá, não é uma vitória e uma derrota. Nos últimos jogos, o Fluminense ganhou do Bahia de 1 a 0, mas perdeu de 3 da equipe da ponte. Do outro lado, o Roberto Rojas, que já foi interino, como hoje é o Gilson, consegue fazer o São Paulo engrenar no campeonato brasileiro. O São Paulo, que tem na classificação 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, é hoje o vice-líder. Dois pontos atrás do Cruzeiro, um ponto à frente do Santos, dois à frente do Internacional, que já jogou e perdeu na rodada neste final de semana. Se o São Paulo vencer, vai a 35 com um empate ou uma derrota do Cruzeiro em Porto Alegre contra o Grêmio. Jogo que começa às 6 da tarde, o São Paulo pode dormir, líder do campeonato brasileiro de 2003. Rogério ainda bate uma bola, o árbitro estava dando uma olhada ali em todos os campos do campo, para ver se estava tudo ok, para autorizar o início do jogo. O São Paulo vai dar a saída, o goleiro Kleber do Fluminense também, bem atento no jogo. Kleber tem 31 anos, é experiente, do outro lado o Rogério, que tem 30, são dois goleiros experientes, bons goleiros. Garantia aí de trabalho para os atacantes, vai começar o jogo aqui no estádio do Maracanã. Acerta o relógio o árbitro paranaense, Evandro Rogério Romã. A saída pertence ao São Paulo, Rico e Luiz Fabiano estão ali perto da bola. Luiz Fabiano tenta ser artilheiro isolado do campeonato, hoje a artilharia está embolada. Ilan, Luiz Fabiano, Timbe e Robson com 3 e 2. Bola aí no jogo no Maracanã. Está rolando para Fluminense e São Paulo para você ligado na Globo. São Paulo deu a saída, trabalha a bola com o Júlio Santos, mais atrás para o Jean. Fluminense começa postado bem defensivamente. O mais avançado está aqui na linha de meio do campo, é o Sorato, que chega aí para marcar a subida do Fabiano. Adriano recebe, toca atrás para o Jean. São Paulo começa tocando bola no campo de defesa. Aí o Leonardo saindo para o jogo. De novo atrás com o Jean. Fluminense começa cercando espaços, não dando chance para o São Paulo. Vem buscar a bola Luiz Fabiano, tenta girar, consegue. Vai partir com o lance individual. O Juiz pega a primeira falta do jogo com 45 segundos. A falta cometida aí em cima do Luiz Fabiano. São Paulo vai movimentar. Já toca a bola mais no campo de defesa. Recebi de novo a falta em cima do Luiz Fabiano. Carlos Alberto joga no meio. Adriano faz o passo, outra vez com o Luiz Fabiano. Dessa vez ele foi para o chão, o Juiz manda seguir. O time do Fluminense tenta com o Jadilson. Aí recebe a bola o Alex Oliveira. O time do São Paulo também força na marcação. Consegue roubar a bola. Carlos Alberto topou para o Luiz Fabiano. Sai bem, antecipando-se, tomando bola para o time do Fluminense. O meio do campo, o Tricolor Marcial joga a bola na frente. Vem embora o Fluminense, o Joãozinho. Vai para o fundo, faz o cruzamento, bola para a área. Passa pelo Lopes. Sorato corre, vem para o cara só pelo lado direito. Fica com ela. Vai para o cruzamento. Não conseguiu o domínio. Lopes, a defesa do São Paulo tira. Como sabe do Fabiano, a bola fica de graça com a zaga do Fluminense. Esse aí é o Marcial, o médio volante. Toca a bola para o Rodolfo. Do Rodolfo a bola chega no Jadilson. Vai embora para o campo de ataque. Marcão. Trabalha com o Lopes. O torcedor de São Paulo lembra do Lopes. Começou no Volta Redonda. Passou pelo Palmeiras. Esteve rapidamente no Flamengo. E agora joga com a camisa 10 do Fluminense. Vem bola, Marcial. A esquerda para o Jadilson. Faz por dentro. Faz o cruzamento. A cabeçada do Sorato. A bola vai embora. Vai sair pela linha de fundo. Se quiser, o Fabiano pode até evitar. É o que ele faz. Casagrande vai comentar o jogo Fluminense e São Paulo aqui no Maracanã. O Gilson, como ele mesmo disse, casa joga o jogo da vida. E o São Paulo, o jogo que pode valer a liderança. Um grande édito, uma boa partida. Boa partida. O São Paulo no papel e na tabela também é melhor que o Fluminense. Está jogando mesmo pelo título. É uma equipe que está com força agora. Acredita que pode disputar o título com o Santos, com o Cruzeiro. E o Gilson está certo. É a possibilidade de ele fazer uma boa partida e permanecer como treinador. E começou bem, né? Diminuindo o espaço. Ele sabe que o São Paulo é um jogador habilidoso. Está com mais moral. O interessante para equilibrar isso é diminuir esse espaço mesmo. Não deixar o São Paulo jogado. São Paulo vai embora. Com a dobradinha aqui pela esquerda. Fabiano e Gustavo. O Fabiano ficou no chão. O juiz pega a falta cometida pelo capitão do Fluminense, o Marcão. O Gilson tem 46 anos. Ele foi bicampeão estadual de juniores pelo Fluminense. A informação do Renato Ribeiro acompanhando todos os fatos do Fluminense. E era habilidoso. Ia para cima do lateral. Eu vi muitas vezes jogar. Acho que eu joguei contra o Gilson no América. Já no final ele quase parando. Muito habilidoso. Tipo o Joãozinho, assim, né? Pequenininho, chato. Ia para cima do lateral. Ficava com o cabelo em pé. O Gilson jogou o cavaiá. Já o cavaiá aqui branco. 46 anos. O São Paulo ataca com o Rico pelo lado direito. E o Fluminense faz a marcação. Alex Oliveira pega a sobra. E estica a bola para o campo de ataque. E o Joãozinho vai tentar puxar contra-ataque. O Casagrande falou do Joãozinho. É o Joãozinho pai desse Joãozinho aí. Que é aquele Joãozinho que jogava no Cruzeiro. Foi para o futebol do exterior. Acabou não se dando bem com o Vanderlei Luxemburgo lá no Cruzeiro. Agora está de volta ao futebol brasileiro. Vem jogar aqui no Fluminense. O filho do Joãozinho. Ponto esquerdo do Cruzeiro da seleção brasileira. É a primeira vez que ele começa jogando hoje no Fluminense. Estava no Recreativo Uelva da Espanha. Está chegando agora, né? Não tem nem um mês de Fluminense, né? Isso. O primeiro jogo dele. Ele entrou na derrota para a Ponte Preta no meio da semana. São Paulo parte pelo lado direito com o Leonardo. Ele tem o Carlos Alberto um pouco mais atrás. Deu um toque de calcanhar para o Carlos Alberto. Faz o passe buscando o Leonardo. Boa presença da zaga do Fluminense. Desarmando e ficando com a bola o time tricolor. Bom, Cléber, esse jogo tem duas estatísticas. A gente parece antagônicas, mas na verdade são curiosas. O São Paulo, pelo campeonato brasileiro, não perde há 15 anos para o Fluminense. Em compensação, não ganha há 17 anos jogando aqui no Rio. Pois é, a maioria dos jogos nesse período aconteceu em São Paulo. Aqui foram quatro jogos, duas vitórias do Fluminense, dois em paz. Vamos lá nos detalhes do jogo do Fluminense em São Paulo. Você está acompanhando ao vivo na Globo. O Fluminense continua bem fechado no campo de defesa. Perceba que não há espaço para o São Paulo. A opção está sempre sendo recua a bola para o Jean. O último homem ainda é a defesa do São Paulo. Ele trabalha com o Fabiano. O Carlos Alberto encosta. Sem opção, o Fabiano trabalha mesmo com o Carlos Alberto. Vai ficando com a bola o São Paulo, mas não consegue passar da interrediária do Fluminense. Nesses 15 anos, sem vitórias do Fluminense pelo brasileiro, foram 11 partidas disputadas. O Fluminense ganhou em 1988, aqui no Maracanã, por 1 a 0. Nesse período, sete vitórias do São Paulo e quatro empates no confronto São Paulo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Aí o Jean, tendo que recua a bola para o Rogério. O Solano deu uma apertada. Vai trabalhando o Adriano. Gira, tenta partir para o campo de ataque. Encosta o Fabio Simplício, recebe. Já recebeu a marcação do Alex Oliveira. Girou o corpo, faz a abertura para o lado esquerdo, tentando mudar o lado do jogo para ver se pega a defesa do Fluminense desprevenida. O ataque do São Paulo. Fabio Simplício tentou o toque de cabeça. Marcão fez o corte e Lopes faz a ligação para o campo de ataque. E o Fluminense tenta botar velocidade com o Joãozinho. Domina pelo lado direito. Para cima do Adriano. Ficou no chão. O Bandeira sinalizou. O árbitro confirmou falta. Tempo para o José Roberto Wright. Vai ficar de olho aí na arbitragem do Evandro Rogério Romã. Quando tem um juiz novo, tem expectativa, não é, Wright? Será que é um nome para fazer sucesso na arbitragem brasileira? Esperamos, né? Estamos carentes, principalmente no Paraná, de bons árbitros. Eu acredito que o Evandro Rogério, que vinha disputando os últimos três últimos anos com o Herbert Lopes no Paraná, que é um espaço, aí esse ano, por exemplo, ele vem atuando muito em jogos da segunda divisão. Vamos ver as qualidades que ele vai apresentar aqui. E, para mim, a novidade é o primeiro jogo. É ótimo, porque assim a gente vê a coisa sem grandes complicações, sem nenhum precedente. Espero que ele faça um bom trabalho. Vai para a conversa de falta o time do Fluminense. Pelo lado direito do ataque, o Jean Carlos colocado para a cobrança. O Lopes marcado pelo Jean. Lá vai a bola para dentro da área. Subiu e afastou o Luiz Fabiano. Veio ajudar a defesa. Fluminense outra vez aperta a saída de bola do São Paulo. Complica a vida do Leonardo. Leonardo, ele girou, bateu para frente de qualquer jeito. O Fluminense recupera. Alex Oliveira. A bola sobra. Ainda é do time do Fluminense. E bateu para o Joãozinho. Pega o Rogério. Postura do Fluminense, Casagrande, que parece ser uma postura defensiva, é uma postura que está complicando a vida do São Paulo. Defensiva nada. O São Paulo não chega lá na área. Está abafando. É, não é defensiva não. Ele diminui o espaço. Cada jogador do São Paulo, pelo menos, está tentando ter sempre um próximo do Fluminense. É uma arma de não dar espaço para um time mais técnico. E está complicando mesmo. Nesse início, o Fluminense está melhor, consegue armar mais espaço para o ataque. E dificulta essas enfiadas de bola. Foi o forte, pelo menos, na quarta-feira, contra o Curitiba, lá no Paraná. Foi o forte do São Paulo. Foi com essas enfiadas de bola para o Fabiano passar, para o Luiz Fabiano, para o Leonardo. Hoje, o São Paulo não está conseguindo. Juiz deu escanteio nesse lance. O Zé Carlos chegou a reclamar de uma falta cometida pelo Gustavo. Daqui a pouco, o Wright fala. Agora, o Fabio Chiquício bate o escanteio. E ela vai embora pela linha de fundo. Não foi alguma coisa errada naquele lance ou foi só escanteio mesmo, Wright? Eu achei que foi só escanteio. Porque no momento que a bola é disputada, há um contato físico, mas não houve a intenção do jogador de São Paulo de empurrar o jogador do Fluminense. O Júlio subiu bem nessa bola. O Figueiredo abre o placar contra o Paraná, em Santa Catarina. Fluminense, aqui, 0x0, Fluminense e São Paulo. O Figueiredo está ganhando por 1x0. A rodada tem jogos começando às 4 da tarde. Atlético Mineiro, 0x0, Flamengo, 0x0. Ponte Preta, 0x0, Bahia, 0x0. Temos ainda, hoje, às 4 da tarde, jogos que já começaram. Corinthians e Coritiba, em São Paulo, 0x0. Criciúma e Juventude, em Criciúma. Santa Catarina também, sem o placar movimentado. O São Caetano está recebendo o Guarani. E o jogo também está 0x0. Gol, portanto, no jogo Figueiredo e Paraná. 1x0 para a equipe do Figueirense. 6 da tarde, o Grêmio recebe o Cruzeiro, em Porto Alegre. E o Vitória recebe o Santos, em Salvador. Aqui vai o time do Fluminense com o Lopes. Leva para o pé esquerdo e bate para fora. Ontem, nós tivemos três jogos pelo Campeonato Brasileiro. Atlético Paranaense, 0x0. Goiás, 0x0. Fortaleza, 3x0. Internacional de Porto Alegre, 0x0. Vasco, 0x0. Paissandu, 2x0. Jogo em São Januário. E deixa, segundo o noticiário carioca, o técnico Antônio Lopes, numa situação bem delicada. O Vasco perdeu para o Paraná, por 4x1, em São Januário. Perdeu para o Internacional, 2x1. E foi um jogo que causou um afastamento do Heber Roberto Lopes. O Harto, que errou nos dois gols do Internacional, mas o resultado acabou sendo negativo para o Vasco. E ontem, 2x0 para o Paissandu, também no Rio de Janeiro, em São Januário. O Gustavo tomou essa bola do Jean Carlos, mas não conseguiu evitar a saída de bola. É a remeço lateral para o Fluminense. Dez minutos. Essa 18ª rodada do campeonato está começando. Enquanto você vê aí de novo que o Gustavo realmente não conseguiu evitar a saída. A bola até pareceu ficar dentro do campo, né? Mas o pé do Gustavo estava quase um palmo fora. E aí no momento em que ele chuta, você percebe exatamente por esse detalhe que se chamou a atenção. Que o pé está fora. A jogada apesar de ser na nossa frente, o ano não é muito favorável. A bola saiu, sem dúvida. E o Rojas estava ali do lado, não reclamou nada. Ele levou uma dura antes do lábito, né? Porque no momento, a mão lábito mandou ele calar morto. Aí o Gustavo fazendo um cruzamento para dentro da área. O Bandeira já está marcando um impedimento do ataque do São Paulo. O juiz não viu. Deixou o jogo seguir. Só agora ele vai apitar. O impedimento foi marcado quando o Gustavo bateu a bola lá para dentro da área. Nessa hora aí, o Rico está impedido. E aí você vê que o assistente, com muita personalidade, o Francisco Aurélio Prado, manteve, mesmo que aconteceram duas jogadas a seguir, ele manteve a Bandeira em pé, o árbitro deu tempo de vê-lo e aí marcou. Ele bobeou só o Evandro Rogério e não ter olhado no lançamento. E a meia-bada arbitragem. O campeonato começa essa 18ª rodada com o Cruzeiro Líder, 34 pontos. O São Paulo tem 32, o Santos 31. O Internacional, que perdeu ontem, continua com 30 pontos. Coritiba, Criciúma e Atlético Mineiro com 27 pontos. São os sete primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza ganhou do Internacional, foi a 16, mas continua na penúltima posição. Um ponto atrás da ponte e o Goiás, que empatou com o Atlético, segue sendo lanterna com 11 pontos ganhos. São Paulo vai trabalhando pelo lado direito do ataque. Rico toca a bola para o Luiz Fabiano. Apertura do lado direito para o Leonardo. Percebe a marcação do Jadilson. Dançou na frente do Jadilson, levou para o fundo, faz o cruzamento para a área. Ela chega para o Gustavo, bateu para o Goiás. Pega o rebate do Luiz Fabiano. Bateu de pé direito. Goool! Luiz Fabiano, do São Paulo! Doze minutos do primeiro tempo. Está numa fase que não tem bola ruim, não tem bola difícil. Um chute forte do Gustavo, depois da bela jogada do Leonardo. Como um ponta, ele brigou o Jadilson. O Gustavo encheu o pé, o Kleber pegou. No rebote, o Luiz Fabiano dominou, ajeitou, a bola quis fugir. E ele bateu no contrapé do goleiro, matando completamente o Kleber. Luiz Fabiano, camisa 9. Abre o placar do Maracanã. São Paulo 1, Fluminense 0. Volta a ser artilheiro isolado do campeonato brasileiro, Luiz Fabiano, com 14 gols. O jogador, quando está nessa fase aí, não tem bola difícil. Ela escapa, ela volta, ele mata no peito, chuta de bico. Do jeito que der, ele põe para dentro, Casagão. Se for somar a boa fase com o excelente nível técnico do jogador, que é o caso do Luiz Fabiano, o Luiz Fabiano é um ótimo centroavante. Eu não canso de dizer que eu acho o Luiz Fabiano o melhor centroavante do Brasil na atualidade. Tem alternativa de esquerda, de quireita, se posiciona bem na área. Você vê que agora ele estava bem posicionado. Muito bom centroavante. E começa a ser um dos favoritos a ser artilheiro, junto com o São Paulo. Começa a achar que o São Paulo vai dar trabalho ao Cruzeiro e ao Santos aí. Acho que o São Paulo está comendo um pouquinho por fora, mas é um dos favoritos ao título. Oh, Cleber, ele é um detalhe. Deixa eu dizer que o Alex Alves abre o placar lá em Belo Horizonte, Wright. 1 a 0 para o Atlético Mineiro contra o Flamengo, Alex Alves. Aí o Fabiano recebeu o cartão amarelo nessa jogada, em função dessa falta. E um detalhe rapidinho. No gol do São Paulo, o jogador, se não me engano, o Rico abre a perna e a bola passa por baixo da sua perna. E é gol. Normal, legal. O zagueiro do Fluminense, ao lado do goleiro, dava a condição. E o time do Fluminense foi reclamar com a arbitragem do possível impedimento que não aconteceu. O Sorato recebeu o cartão por causa dessa informação e de uma falta anterior. Foi o Sorato ou o Fabiano? Não, o Fluminense do São Paulo e o Sorato do Fluminense. Vai para a cobrança de falta ao time do Fluminense. A bola é perigosa. O Rodolfo está ali colocado, o número 3, bate de pé esquerdo. O Sorato também está na bola. O Rucas vai chamar a atenção do Gustavo e do Rico, que é o último jogador para ele voltar. O São Paulo não tem ninguém no contra-ataque. O Fluminense vai todo para cima. O Rogério fica atento. Vai para a cobrança de falta ao Fluminense. Partiu o Rodolfo, pé esquerdo na bola e ela passa. Linha de fundo, tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, essa é a real. Bem cobrada a falta pelo Rodolfo. O Rucas volta lá para a beira do campo. O São Paulo chega a 34 gols no campeonato. Dá um gol atrás do Cruzeiro, que tem o melhor ataque, com 35. E o São Paulo segue sendo o único time do Brasileirão 2003, que fez gols em todos os seus jogos. É o 18º hoje. Em todo jogo, o São Paulo guardou um. E o Luiz Fabiano, em 32 jogos, fez agora o 30º gol. Fazer uma média aí, próxima a um por partida. Uma excelente média. É a média do São Paulo no campeonato de 3 gols e meio. E o Luiz Fabiano, artilheiríssimo do time. Luiz Fabiano tem 22 anos. E faz aniversário dia 8 de novembro. Ele faz 23 anos. Por causa desse mês e meio, ele não pode jogar a Olimpíada do ano que vem. Ele só pode... Oi? Essa média do São Paulo, incluindo também os gols sofridos, né? Porque no começo a defesa também sofreu muitos gols, né, Cláudio? É. A média dos jogos do São Paulo, né? É, ele só pode... Eu estava dizendo da Olimpíada, né? O Luiz Fabiano não pode porque ele já fez. Ele vai fazer 23 anos ainda esse ano. E para os Jogos Olímpicos, podem ser jogadores que completam 23 anos no ano da Olimpíada. Pode até ser no dia 1º de janeiro. A não ser que a seleção resolva levar os três jogadores acima dos 23 anos e ele seja um desses. Pela idade, ele não pode jogar a Olimpíada. Vem, vem, João! O time do Fluminense. Vai tentando trabalhar pelo lado esquerdo o Alex Oliveira. É para fazer o cruzamento. Foi travado no momento exato pelo Fábio Simplicio. E não há dúvida mesmo que quando o São Paulo reforçou o seu meio campo com o Fábio Simplicio, Carlos Alberto, Gustavo Neri e o Adriano, a defesa ficou bem mais arrumada, tomando menos gols. Melhorou para todo mundo. Até os resultados têm mostrado isso. Aí o Fabiano dominando o bolo. 1x0 para o São Paulo. São Paulo, com esse resultado, vai melhorando, claro, a sua classificação no campeonato. Se terminar o jogo assim, o São Paulo sobe para 35 pontos. E o São Paulo assume a liderança do campeonato. Claro que falta o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, que acontece às 6 da tarde. Lopes. Trabalha a bola no meio para o Joãozinho. Já Dilson. Bom drible. Alex Oliveira domina pela esquerda. Vai para o cruzamento, para dentro da área. Tentou o Sorato chegar nas costas do Jean. O Jean foi esperto, tirou, Carlos Alberto completa. Aí o Luiz Fabiano. Tenta e consegue o domínio. Matou no peito, protegeu. Já abriu aqui na esquerda para o Fabiano. A bola foi na dividida. Firme nela o Jean Carlos. Toma pelo time do Fluminense. Vai com perigo o Fluminense. Recebe o Lopes. O Sorato deixou a bola passar. O Joãozinho não conseguiu completar o lance. Carlos Alberto tira de novo. Tem mais Fluminense. 18 minutos. O Fluminense vai tentar dar pressão. Já Dilson. Bota a bola na frente. Vai embora o Já Dilson. Ficou no chão. Kiri a falta. Cheguei até a impressão de que teve um braço ali no meio do caminho do Já Dilson. Ele olhou com cara de bravo para o Juiz, vai. É, olhou com cara de bravo, cara feio e tal. Mas vamos acompanhar a jogada. Você vê que não é nada. Ele puxa. Inclusive tenta pedir limpa para o jogo do zagueiro do São Paulo. E se choca as costas. Nada a marcar. Perfeita a jogada. 18 minutos e meio. Aí o gol do São Paulo. O lance do Leonardo. O cruzamento. A batida do Gustavo Firme de primeira. O goleiro pegou. E no rebote o gol do Luiz Fabiano. O Wright falou do impedimento. Tinha claramente dois jogadores do Fluminense. O goleiro e mais um zagueiro. O Rico estava ali na frente do goleiro. Em posição absolutamente legal. Perfeita, legal. Mas os jogadores do Fluminense se reclamaram. Inclusive o detalhe do Sorato. E que o mal nosso amante a ação do cartão marial da reclamação. Foi perfeita. Jogada legalíssima. É, claramente o Kleber com o zagueiro do lado dele. Em posição legal do Rico. Vem o Fluminense com o Joãozinho. Marcão. Ele recebe de novo. Toca a bola na esquerda. Já Dilson. Abriu e recebeu. Pelo lado esquerdo o Alex Oliveira. Prepara o cruzamento. A bola vem pelo chão. Lopes tentou. Já tira. Ela voltou. Ficou perigosamente dentro da área do São Paulo. Rebote para o Marcão. Pegou forte, mas ela foi para fora. Tiro de meta para o time do São Paulo. É, já tinha ido o Rogério, né? Com esse resultado o Fluminense vai desabando quatro posições no campeonato. Na décima segunda está caindo para a décima sexta posição. São 20 minutos de jogo. Tem muita bola para rolar ainda no Maracanã. Joãozinho. Chega bem no combate do Gustavo Neri. Tenta ligar o contra-ataque com o Rico. Domina o Rico. Fica com dificuldade para sair da marcação. Tabelão com o Fábio Simplício. Vai bem o Rodolfo. O time do Fluminense tem muita gente jovem, né? Esse Rodolfo tem 20 anos. O Zé Carlos, companheiro dele de zaga, tem 21. O Jean Carlos, lateral, tem 19. O Jadilson, 25. Quer dizer, é um time bem jovem ainda o Fluminense. Marcial, volante, também é garoto de 21 anos. E aí a falta foi marcada em cima do Joãozinho. Lopes. Aí em cima dele o Adriano. Joãozinho. Saiu da ponta esquerda, veio participar mais do jogo. Tomou um tranco ali do Fábio Simplício. O árbitro marca a falta contra a equipe do São Paulo. Falta para o Fluminense mexer a bola. Recebe o Alex. Volta no chão. O Jadilson passa. Alex prefere a jogada no meio. Tentou, pelo menos, a jogada no meio com o Sorata. Acabou dando de graça para o Carlos Alberto. Que conhece bem o Maracanã. Jogou bastante tempo pelo Botafogo. Agora o Fluminense com o Marcial. Aí o Jean Carlos, trabalhando com o Lopes. Muda o desenho do jogo. Agora é a vez do São Paulo ficar bem fechado. Esperando o Fluminense. E recupera essa bola com o Fabiano. Se o Fluminense desceu quatro andares aí na classificação do campeonato, o levador do Figueirense está para cima. Na 17ª posição, ele está subindo para a 11ª posição. Está ganhando o Figueirense do Paraná por 1 a 0. Uma falta marcada no campo de ataque do São Paulo. Esse lance aí do Jadilson em cima do Leonardo. O árbitro para o Nécio Evandro Rogério Romano marcou. O Leonardo já está de pé. E o São Paulo movimenta a bola. Fabiano. Gustavo. Tentou a bola no meio para o Luiz Fabiano. Corte feito. Rebuscar o jogo, ajudando a defesa do Fluminense. O Sorato. Lopes não consegue dar sequência ao lance. Domina o Luiz Fabiano. É o time do São Paulo que parte. Fábio Simplício. Leonardo. Já chegou. Vem a marcação do Jadilson. Se mexe o Rico. Recebe. Traz com ele a marcação do Rodolfo. Cruzamento para a área. Se estica para tirar o Marcial. Na zaga do Fluminense. Aí o Jadilson pega o rebote. O time do Fluminense está errando os passes na hora de sair do campo de defesa para o campo de ataque. Então o São Paulo volta. Vem a carga de novo. Leonardo ameaçou cruzar. Não cruzou. O Rojas não gostou. Queria o cruzamento. Abriu os braços o técnico do São Paulo. Ela volta para o Leonardo. O passe do Rico. Interceptado. É a chance do Fluminense sair de novo para o contra-ataque. Bola com o Lopes. Olhou para a direita. Passou com muita força. Duas boas. A gente se vê por aqui. Banco Itaú. Feito para você. Aí a bola dominada pelo time do Fluminense de Marcial para o Alex Oliveira. Lopes. Agora tem campo para correr. Tentou o passe nas costas da defesa. Não foi nem para o Sorato nem para o Joãozinho. Torcedor que está acompanhando o futebol da Globo. Está navegando pela internet. E está ligado aí no trabalho do técnico Roberto Rojas. Ele tem o time do São Paulo nas mãos? É a pergunta que vem do Diogo Rosa de Louveira no interior de São Paulo. Ele era goleiro. Mas é garroja esse time. É ele e o Milton Cruz. Eles trabalham numa dobradinha. Não é um trabalho único do Rojas. Tem o Milton também. Eles discutem a parte tática. O Milton vem acompanhando há muito tempo o São Paulo como olheiro. E todos os treinadores trabalham junto com o Rosa. Eu acho que os dois, eles têm o time na mão. A garotada confia nele. Se o esquema tático é bom. Ele protegeu a defesa. Isso passa confiança para os zagueiros que estavam sendo criticados. Eles gostam do treinador. E isso coloca esse termo. Ter o time nas mãos. O treinador tem o time nas mãos. Mas os jogadores gostam do trabalho que está fazendo. Então, se é esse. Nesse caso, eu acho que sim. Acho que o Rojas e o Milton, eles têm o São Paulo tranquilamente nas mãos. E com muito respeito. Isso é importante. Aí, essa pegada aí do Alex Oliveira, que acabou machucando o Leonardo. Ele está parado. O jogo, para o atendimento ao Leonardo. Veja aí o toque, ó. O Cleber, tem só um detalhe interessante. Ele torceu o pé. Ele não pegou ninguém, não. O Alex parecia que... Até pode ter pegado. Mas o problema ali foi a torção do tornozelo. Só um detalhe. Não é que eu sou... Eu não quero fazer comparação. Depois das pessoas, a gente fala alguma coisa. As pessoas distorcem. Nada contra treinador teórico. Mas como os dois foram jogadores, tanto o Rojas como o Milton, e não são tão velhos assim, são pessoas jovens, nós viajamos juntos com eles na quarta-feira da volta e deu para perceber o relacionamento dos dois com o grupo. Hora de brincar, tem aquela brincadeira, aquele papo de jogador, aquela brincadeira de concentração. E na hora de fazer uma coisa séria, os jogadores aceitam. Então esse detalhe deles terem sido jogadores, eu acho que ajudou muito essa entrada deles aí. Um outro detalhe, viu, Casagrande? Estão há muito tempo no São Paulo, né? A dor é grande ali do Leonardo, né? O Rico já pediu, já sinalizou para o Rojas a substituição, o Thiago já está no arquecimento, mas o Rojas está aguardando. Sozinho, caralho. A dor é muito grande do Leonardo, o Romário está assistindo o jogo, o Romário está com o joelho machucado, está assistindo o jogo aqui no Maracanã, o Romário do Fluminense, ele chegou a ir ao vestiário antes do jogo, conversar com os companheiros, é uma força, já que é o primeiro jogo do Gilson Gênio hoje. Ele fez isso também no jogo contra o Bahia na semana passada e talvez volte na quinta-feira contra o Curitiba. Volte ao campo, né? Isso. Volte a jogar, né, cara? Não ao vestiário. Não ao vestiário. O Romário que já tem quatro gols. Ao vestiário também, né? Não, não, mas para jogar. O Leonardo, a contusão parece mais séria do que a princípio poderia se imaginar. A torção foi muito forte mesmo. O Thiago já vai para o jogo, né, Mauro? É, camisa número 13, já está sendo substituído. Com relação ao Borras, Cleber, lembrando que ele encerrou a carreira exatamente aqui, né, em 89, depois de simular que ele ia ser atingido por um foguete jogando pela seleção do Chile. É a primeira vez que ele volta com o Breck, que está mais exposto ali na beira do campo, mas já veio muitas vezes como treinador de goleiro e diz que não sente nada ao retornar ao Maracanã. Foi no gol que está o Rogério, né? Se bem me lembro, foi no gol que está o Rogério. Com o Brasil e o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo de Novembro. O Mauro, claro, daqui a pouco vai conversar com o doutor Marco Aurélio Cunha, que está ali trabalhando hoje como médico do São Paulo, pelo Leonardo, que saiu gritando muito, chorando bastante por causa da torção do tornozelo. O Fluminense vem para o campo de ataque, tentou o Joãozinho, cruzamento, ganha escanteio. O Leonardo está pedindo para voltar, menos mal, né? Pelo menos foi mais o susto. Olha o cruzamento para a área, subiu um lápis, topou de cabeça, a bola vai embora. Pareceu mais ter ficado no susto, né? Uma torção, a dor, né, Caragher? Às vezes estala o pé, o cara já toma um susto danado. Aquela torção ali, quando acontece a torção, a dor é muito forte. E confunde o jogador. Se for para fazer a alteração nos primeiros dois, três minutos, você sai do jogo mesmo, que não dá para suportar. Tem que esperar um pouquinho, ela vai diminuindo, vai diminuindo, aí sim, você vai ter noção do que aconteceu no tornozelo. Ele vai voltar, vai ver se os movimentos, a dor diminui ou a dor não incomoda e depois ele continua. Ou sai. É, o Thiago de todo jeito está no aquecimento, vem para assinar a súmula, acho que não vai dar mesmo para o Leonardo, ele voltou mais para completar o time e até para confiar que não é uma contusão tão grave. Torção de tornozelo sempre é grave. O Cacá ficou fora do São Paulo, quase duas semanas aí, por causa de uma torção no tornozelo. Vem o Fluminense com o Lopes. A boa tabela do Joãozinho com o Jean Carlos, chega na cobertura, o Carlos Alberto manda a bola para fora nesse canteio. No Pacaembu estão jogando Corinthians e Coritiba, pênalti para o Coritiba, Doni pegou no Morumbi o jogo, no Morumbi não, no Pacaembu, Doni pegou o pênalti, batido pelo Coritiba. Está 0 a 0 o jogo com o Doni pegando o pênalti. Cobrança de canteio para o Fluminense. Alex faz a cobrança. E o juiz está dando o pênalti. Ou ele está dando... É, acho que ele está dando o pênalti. Pênalti está dando o cartão amarelo para o Júlio Santos e pelo jeito está dando o pênalti para o Fluminense. Fica o jogador do Fluminense no chão, está com a mão no pescoço como se tivesse levado uma pancada. Ele levou uma gravata ali, ó. É, no que subiu, o Júlio Santos já subiu agarrado, já torceu o pênalti, o Átrio em cima aplicou corretamente o cartão amarelo. Eu ia chamar, inclusive, a atenção, há uns dois minutinhos atrás, com relação ao Júlio Santos, que ele já, três vezes, ele foi na perna do... Olha lá, vamos acompanhar novamente o lance. Você vê que o Júlio Santos, ele entra abraçado, agarrando e não permite que o jogador do Fluminense vá em direção à bola. Pênalti perfeito. Ele já tinha cometido três faltas, sem bola, a bola que o jogador toca e leva a pancada. Eu ia chamar a atenção exatamente para esse detalhe. E agora culmina com esse pênalti de bobeira dele, e o cartão amarelo muito bem aplicado. Eu não tenho certeza em cima de quem foi o pênalti. Você viu aí, Renato? O Rodolfo. O Rodolfo, né? O Rodolfo, que chegava para tentar a cabeçada, foi agarrado, tomou a gravata ali do Júlio Santos, esperto no lance, o Evandro Rogério Romã, viu como as câmeras viram e marca pênalti para a equipe do Fluminense. Trinta minutos, o Fluminense tem a chance do empate, o Sorato tomando posição para cobrança, o Sorato já tem cinco gols no campeonato, é o artilheiro do Fluminense, o Sorato tem trinta e quatro anos de idade, é experiente, o Rogério é o goleiro do São Paulo, gosta de pegar pênalti, partiu o Sorato, pé direito na bola, gol! E o Sorato, do Fluminense! Empata o jogo do Maracanã, aos trinta e um minutos. Bateu bem, com tranquilidade, bem no canto direito, o Rogério caiu para o canto esquerdo, bola no fundo do gol do São Paulo, Sorato, camisa nove, tem seis agora no campeonato brasileiro, o artilheiro do Fluminense, tudo igual no Maracanã, Fluminense um, São Paulo também um. Condido, na sua felicidade, Romário vendo o empate para o time do Fluminense aqui do Maracanã. A torcida do Fluminense se anima, a torcida do Fluminense entra no jogo, o Fluminense vai para o contra-ataque, bola, plops para o Joãozinho, chega meio já. Tava um jogo que parecia muito mais para o São Paulo, o Fluminense não estava achando espaço, achou o pênalti, o Júlio Santos acabou sendo infeliz, está tudo igual, começa tudo de novo a parada. Eu não sei o que leva um jogador a agarrar o outro dentro da área, isso é falto, isso é falto, vai ser pênalti, eu não sei qual é o motivo que o zagueiro faz isso, já que não dá para disputar a bola, ir na bola, pular de cabeça, agarrar, é óbvio que vai ser pênalti. E foi pênalti mesmo, ele acertou na jogada. Inclusive tem um detalhe, depois que o Solato fez o gol, ele foi em direção rápido reclamando e justificou para os companheiros que eles não tinham agarrado nada, que ele só abriu os braços, uma imagem claríssima, que ele agarra o Rodolfo no momento em que o Rodolfo vai em direção a bola. Agora o Fluminense reclama de que o Júlio Santos teria feito uma falta no Alex Oliveira, o árbitro manda seguir, o São Paulo vai para o ataque e domina o Luiz Fabiano. Combatido pelo Jean Carlos, o juiz considerou que o Jean Carlos empurrou o braço esquerdo, com o cotovelo esquerdo, empurrou o Luiz Fabiano. Agora o time do São Paulo, Fábio Simplício, toca para a esquerda para o Fabiano. Ele recebeu de volta do Gustavo, na hora do cruzamento foi travado, Gustavo ameaçou uma reclamação ali, segue o jogo, domina o Jean Carlos. Trabalha com o Marcão. 1 a 1 no placar, Marcão tenta sair jogando no lance individual, perdeu a bola para o Simplício, brigou, recuperou, mas na recuperação do Marcão, o juiz considerou falta do camisa 7 do Fluminense nesse lance aí. Enquanto você vê a falta, fique sabendo que o Figueirense fez 2 a 0 no Paraná, em Florianópolis, com o gol de Pedro e o Guarani abre o placar em São Caetano do Sul. São Caetano 0, Guarani 1. Guarani fora de casa e o Figueirense jogando em casa faz 2 a 0 no Paraná. O Figueirense tenta partir para o campo de ataque e o Jadilson lança a bola. Paca a bola do Sorato. Sorato joga na esquerda para o Joãozinho. O Júlio sai na marcação, cruzamento para a área, pega bem o goleiro Rogério, faz a defesa, fica com ela. Vem embora o time do São Paulo, domina o Gustavo, tentou o drible, chega Jean Carlos para fazer a marcação. Gustavo ainda briga por ela, faz o cruzamento para a área, afasta o Rodolfo, manda a bola pela linha de lado, é arremesso para a equipe do São Paulo cobrar. Vem embora o time do São Paulo. Aí vai trabalhando o Luiz Fabiano, faz a abertura do lado direito, Leonardo, limpo, trouxe para dentro, bateu e bateu muito forte. Parece que ficou legal o Leonardo aí, né Mauro? É, não reclamou mais nada, eu vou confirmar depois que eu tive a impressão, como você disse aquela hora, que o Thiago chegou a assinar a fúrmula, e aí o Light pode desconfirmar, uma vez assinado, confirma. Só se concretiza o momento, o jogador está em campo, sai pela linha central, e o outro nos desplie, entra. Então não tem problema nenhum, ele pode mesurar, ele pode escapar, desplie o outro, sem problema nenhum. Um a um, 35 minutos. E o bicho, hein, Cleve, será que aí tem integral? Ó, se bem a sua, se ganha. Chadinho, São Paulo, explicamos de ataque. Cruzamento para a área. A bola foi afastada pelo Júlio Santos, o São Paulo tem a reposição de bola. É, Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. O Júlio só vai gritando, quer que o time do Fluminense trabalhe mais a bola, e adiantou o Fluminense para marcar o São Paulo. Tocou uma cara de dor aí, enorme, Leonardo, ele não vai aguentar muito tempo, não. O Rojas já mandou de novo o Thiago, agora vai se integrar o bicho, se tiver vitória, viu, mano? Trabalha o Fluminense com o Lopes. A abertura do lado esquerdo para o Alex, o Jadil só está perto, o Alex faz o cruzamento para dentro da área, Sorato cabeceou para fora. O fato de assinar a súmula, né, White, não significa exatamente que o jogador participou do jogo, ele só participa quando ele entra no campo. Exatamente, no caso aí, nesse caso específico, falando que são as instituições, ela se concretiza, como eu disse, ele assina, assúmula e entra em campo e sai o outro jogador. E em determinadas situações, no campeonato internacional, nas competições da FIFA, não há assinatura de fumo, basta, pura e simplesmente, aquele papel que os treinadores entregam, comunicando a substituição. E ela só vai, nessa situação também, se concretizar a saída de quem está em campo e a entrada daquele que o futebol é. É, até por isso que, às vezes, o técnico pensa em colocar um jogador e muda a alteração antes que ela seja realmente feita. Mais uma jogada ali forte, duas divididas fortes ali, ó, do Lopes com o Fabiano. Não se deu bem o Lopes, ficou no chão, enquanto o Thiago, com a camisa 13, está entrando aí no time do São Paulo. Você vê o detalhe, no efeito visual da Globo, a entrada do Thiago no lugar do Leonardo. O Thiago, outro jovem do time do São Paulo, tem 20 anos, chegou a ser titular, umas duas partidas pelo time do São Paulo. E o Leonardo ficou no chão de novo, lá pelo lado direito, lá na lateral direita onde ele estava, sentiu outra vez, não conseguiu nem sair caminhando para o vestiário. Aí o Marcial dominando a bola, 37 minutos e meio, ele recua a bola para o Modolfo, faz o lançamento buscando o campo de ataque. Vai saindo o gol na rodada do Campeonato Brasileiro. O Figueirense agora vence por 2x1, desconta o Paraná, 2 para o Figueirense, 1 para o Paraná. Lopes. Toca a bola com o Jean Carlos, 1x1 é o placar aqui no Maracanã. Jean Carlos tenta chegar no fundo, é marcado pelo Adriano, que é bom marcador esse Adriano, não desiste nunca, foi lá e tomou a bola do Jean Carlos. Mas o time do Fluminense adiantou-se no meio do campo, está pegando todos os rebotes. Sorato tentou ajeitar para o Marcial, a bola passou pelo Marcial, fica com o Carlos Alberto, e aí o Thiago participa do jogo. Abre pela direita ao Rico. A bola é para ele. Recebe mais atrás o Júlio Santos, mais atrás ainda para o Rogério. O Globo, a gente se vê por aqui. Com a cerveja que desce redondo. O time do São Paulo fica tocando bola no campo de defesa, o Fluminense obriga o São Paulo a fazer isso. O Marcial saiu para marcar, vem agora o Jean Carlos e acaba cometendo falta. Rodolfo. Protegeu bem, saiu do Rico, trabalha com o Jean Carlos. Bola para o Alex Oliveira correr. Rodou de lado, até agora ele estava pelo lado esquerdo, agora vem pelo lado direito. Encarna a marcação do Jean. Segura, toca a bola mais atrás para o Jean Carlos. Não optou pelo cruzamento. Toca a bola no Marcão. Outra vez o Alex. Vem buscar o Joãozinho. Vai trabalhando o Fluminense. Bola com o Jean Carlos. Passe para dentro da área. Não chegou no Lopes. Já afasta na defesa do São Paulo. O Figueirense faz 3 a 1 com um gol de Marquinhos. Figueirense 3 para na 1. Está duro para a bola chegar no ataque do São Paulo, hein, Casagrande? Está duro, o Fluminense marca muito melhor para o São Paulo, diminui o espaço, não é marca. Tirou o espaço do São Paulo, adiantou a marcação. Os dois zagueiros ficam quase no meio campo, encostam, tem uma aproximação muito boa quando tem a bola. E uma marcação muito boa também, porque está tentando tomar essa bola. Vai bem o time do Fluminense. O Alex tentou a jogada, a defesa do São Paulo conseguiu afastar. Com a sentença, o Rodolfo acabou fazendo falta no Rico. 40 minutos. Aí o Rodolfo, mais uma vez, afastou essa bola para longe. A gente falou agora um pouco do Rufas. Dois profissionais, ele e o Milton Cruz, que tem mais de 10 anos de São Paulo, né, entre jogar e trabalhar na comissão técnica de São Paulo. Então eles conhecem essa garotada há muito tempo. O Rodolfo falou da viagem de Curitiba para São Paulo. A hora que eu cheguei no aeroporto, eu flagrei o Rufas conversando com o Diego. Aquele garoto que entrou, jogou 15 minutos e fez bonito. O Rufas estava num tete-a-tete com o Diego ali. Eu imagino que estava já dando uns toques do que iria acontecer. E aconteceu, né? O Diego vira manchete, vira notícia. Todo mundo está esperando o Diego. Então o Rufas já deve ter dado uma tranquilizada no garoto, que tem 18 anos de idade, para não haver aquela natural empolgação para o menino não ficar com a expectativa de que vai entrar e vai arrebentar em todos os jogos. Enquanto o Leonardo já sai sem chuteira, vem manquitolando, mas de pé vai chegando para ir para o banco do São Paulo, para o vestiário daqui a pouco. E o São Paulo bate falta lá do lado direito. Disciplício, jogou a bola para dentro da área. Mergulhou para tirar o Rodolfo. E aconteceu exatamente isso. Foi no próximo treino, tinha 15 fotógrafos em cima, 8 câmeras de TV, eles foram um pouco assustados. É, não ia dar outra. E o time do São Paulo tentou dar jogada, o Ju já parou o jogo. É reposição para o Fluminense. Globo, a gente se vê por aqui. Gol! Alex faz 2x0 para o Guarani. Wagner e Alex fizeram os dois gols do Guarani. 2x0 para o Guarani contra o São Caetano. Show do intervalo que vai mostrar muitos gols para você. Um show de gols no show do intervalo para você. Aí o Carlos Alberto tentando a arrancada pelo time do São Paulo. O passe não saiu. A chuva aperta no Maracanã. Dia nublado no Rio de Janeiro com 16 graus de temperatura. E agora o frio tem chuva. E o São Paulo vai para o ataque. Fabiano, toca a bola no Gustavo. Foi caindo o Fabiano. Enquanto a bola chegava, era o Marcão que estava puxando o jogador São Paulino. Ontem o Palmeiras ganhou do Anapolina. O Botafogo ganhou do esporte. Os dois jogando fora de casa ganharam de virada. O Botafogo segue líder da Série B com o Palmeiras vice-líder. Um ponto de vantagem para o Botafogo. Campeonato Brasileiro ontem com três jogos. 0 a 0, Atlético Paranaense Goiás. Fortaleza 3 a 0 no Internacional. Vasco 0, Paissando 2. Hoje tem bola rolando, tem gol saindo. Show do intervalo tem tudo para você. E tem a festa do voleibol brasileiro. Tricampeão da Liga Mundial. Ganhando o Brasil hoje da seleção da Sérvia e Montenegro. A ex-Vugoslávia. Brasil 3 a 2. Muita festa, muita alegria do voleibol brasileiro. Você vai ver tudo no chão do intervalo. Fulminense parte. Bola bem rolada para o Joãozinho. Tem espaço o Joãozinho. Lopes se mete pelo meio. O Joãozinho tentou o drible e ficou no chão. Falta nele. E vai tomar cartão amarelo. O Thiago que derrubou o Joãozinho. É, no momento que o Joãozinho dá o drible, o Thiago vai no seu corpo com a perna direita. Faz uma falta do fintech. Você vê que a distância entre o tempo da bola e o toque ele recebeu com a falta intencional. Bem marcado o cartão amarelo. Conversa de falta para o time do Fluminense. Vai para a batida o Rodolfo. 35 metros e 10 centímetros. A distância. Já autoriza o árbitro. Será que vai tentar o tiro direto? Partiu. Encheu o pé esquerdo nela. Direto para o gol. Ela passa à esquerda do Rogério. Logo depois do futebol, o Fausto Silva volta. Agitando ainda mais o Domingão do Faustão. Que bomba do Rodolfo, hein? Vamos para os 45 minutos. São Paulo fez 1x0 com o Luiz Fabiano. O Fluminense empatou com o Sorato. Cobrando um pênalti. Pênalti do Júlio Santos no Rodolfo. O São Paulo já perdeu o Leonardo machucado. Entrou o Thiago no lugar dele. E o primeiro tempo bem jogado, bem disputado. Com o Fluminense bem postado em campo. Complicando a vida do São Paulo, Casagrande. Bom primeiro tempo. Na maior parte do tempo, o Fluminense foi melhor. Eu acho. Marcou mais. Pressionou o São Paulo. O São Paulo deu vários chutões para frente. Que não é o normal da equipe do São Paulo. Porque não tinha espaço para jogar. Como está agora. Cada jogador do São Paulo tem um jogador do Fluminense atrás. Tentando buscar essa bola. E eu acho que é isso que deu essa força. O Fluminense despertei. Porque tecnicamente o São Paulo é melhor. Dá uma marcação. O Fluminense equilibrou o jogo. Ele aportou a placa aqui no luto. Muito pouco. Houve substituição. Perdão. Houve, além da substituição, o atendimento médio demorado em campo. Saída de Caim. No mínimo três minutos. Agora no mais, Wright. O pênalti. Os cartões. Até que andou bem aí o Evandro Rogério Romã. É um jogo bom. Um jogo que as equipes que estão querendo jogar futebol. Isso ajuda demais a arbitragem. Ele demonstra a qualidade. Torcer que seja mais um árbitro do Paraná a destacar-se. Sorato joga a bola para dentro da área. O Joãozinho dominou. Perdeu o equilíbrio e perdeu a bola. Aí o Fabiano vem para o jogo. A pita. O Evandro Rogério Romã. Árbitro do jogo. Termina o primeiro tempo do Maracanã. Um para o Fluminense. Um para o São Paulo. Renato Ribeiro. Mauro Mavis. Gustavo. Com certeza. Eu estava errando os dois. Foi espaço. Vamos procurar que você até o segundo tempo. A nossa equipe estava bem. Um pênalti não sei se houve. Acho que o juiz se precipitou um pouco ali na hora ali. Mas vamos consertar para voltar para o segundo tempo. A gente sai com a vitória. São Paulo estava melhor. De repente o Fluminense se equilibrou. É claro. Você viu o hábito. Não sei se foi um pênalti ali. Acabou o pênalti complicando a nossa equipe. Mas vamos melhorar para o segundo tempo. Renato Ribeiro. Sorato Gilson pedindo para vocês marcarem muito a saída de bola do São Paulo. Esse é o caminho. Eu acho que quanto mais a gente dificultar o São Paulo longe da nossa área é melhor. Então a gente está procurando fazer a marcação forte. Logo aqui em cima da defesa do São Paulo. E com isso a bola chega mais mascada no meio do campo e a gente roubar essa bola. O Mauro Naves e o Renato Ribeiro conversando com as estrelas aí do jogo. O São Paulo com o primeiro tempo complicado. Foi bem o time do Fluminense. Marcando bem. Bem armado pelo Gilson. O técnico da equipe do Fluminense. Falando em técnico, hoje foi mais um dia de final para o Bernardinho Rezende. O técnico da seleção brasileira masculina de vôlei. E mais um dia de final que terminou com vitória. Com comemoração para a torcida brasileira. O Brasil é campeão da Liga Mundial de 2003. O terceiro título do Brasil na Liga. Campeão Mundial e campeão da Liga na sequência. Grande trabalho do Bernardinho. Grande trabalho dos jogadores da seleção de vôlei. Brasil 3x2 na Sérvia em Montenegro. Deu espaço para o São Paulo. Tecnicamente eu acho o São Paulo melhor. O Fluminense diminuiu o espaço. Marcou em todas as jogadas que o São Paulo tentou sair. O Fluminense tinha um jogador marcando. Essa foi a jogada. Uma das poucas jogadas que o São Paulo conseguiu. Aí uns 10, 15 minutos que o Fluminense deu espaço. Belo chute do Gustavo Nery. O Fluminense Fabiano em uma fase fantástica. Um ótimo jogador. Bem posicionado. Acabou fazendo o gol. Mas a partir daí. O Fluminense continuou marcando. Diminuindo o espaço. O São Paulo teve que dar muito chutão para frente. Porque não tinha como sair jogando. Ficou ali uns 10, 15 minutos. O São Paulo sem conseguir passar do meio campo. Com uma bola jogada. O Rico realmente não teve influência alguma. Na jogada. Nem estava impedido. O gol foi legal. Aproveitar para o Wright falar. Foi pênalti, né Wright? Foi pênalti. Claro aí. Não teve dúvida nenhuma, né? Você vê. Acompanha o movimento. Você vê que o Júlio já vem agarrando o zagueiro do Fluminense. O Carlos Rodolfo. E o joga no chão. Então a penalidade bem marcada. E nada a discutir. E o gol foi marcado pelo Sorano. A partir do gol, né Cássia? Que o Fluminense passou a marcar mesmo o São Paulo. Mais ainda aqui no campo de ataque. E o São Paulo não conseguiu andar. Não conseguia sair, né? O Fluminense marcou muito bem. E mereceu o empate. Apesar que o pênalti foi uma falha do Júlio Santos. O resultado do primeiro tempo foi justo. Eu acho que o Fluminense marcou muito melhor. E o São Paulo não conseguiu armar o seu jogo, né? De técnica, de toque, de passagem. Vai começar o segundo tempo aqui no Maracanã. Bola em jogo. Já autoriza o árbitro Evandro Rogério Romã. Começa o segundo tempo. Um para o Fluminense. Um para o São Paulo. Ninguém mexeu, né Renato? Mauro Naves. O São Paulo é o mesmo. E o Rojas disse exatamente o que vocês estavam comentando aí. Não conseguimos sair da marcação e erramos muitos passos. O Fluminense também não mexeu. E o Gilson pediu para o time continuar do jeito que está. Marcou muito bem a saída de bola do São Paulo. Realmente está fazendo uma grande marcação o time do Fluminense. Agora, inclusive, o Lopes exagerou na marcação. Quer dizer, ele foi puxado pelo calção. Depois ele empurrou o Fabiano. O juiz guiu a falta do Lopes. Acabou a bola o time do São Paulo no campo de defesa com o Carlos Alberto. Vem trazendo. O Fluminense cerca. Agora o Alex saiu para dar um combate. Ele lançou a bola para o Luiz Fabiano. Consegue proteger. Veja que tem que vir buscar o jogo do Luiz Fabiano. Está difícil da bola chegar. Aí o uso da habilidade. Driblou o Jadilson. Jadilson insiste. Toma outro drible. Frente de bola. Boa jogada do Luiz Fabiano. Para o Fábio Simplício. Tem um passe lá para dentro da área para o Rico. O Bandeira já estava marcando o impedimento do Rico. Na hora do passe, o Bandeira já estava marcando o impedimento. E isso parece que acontece com o seu Evandro Romano. Ele demora um pouquinho para olhar para o Bandeira. Ele estava quase já apontando o escanteio. E o Bandeira dava o impedimento nesse toque do Fábio Simplício para o Rico. Perfeito. No momento que o Fábio Simplício toca, o Rico já estava em posição irregular. O que vale primeiro é a primeira irregularidade, que é o impedimento. E ele, imediatamente, José Carlos Dias Passos, ele levantou. E como a jogada foi para uma linha lateral, o árbitro não se preocupou de ver o detalhe. Apesar de estar de frente para o Bandeira. Então não tem desculpa. Aí mais uma marcha do Gilson. Técnico do Fluminense. De repente pode até ficar como técnico definitivo do Fluminense. Definitivo é sempre o modo de dizer. Pode ser efetivado no carro. Aí o Jean fazendo o lançamento para o cabo de ataque. Tentou subir o Fábio Simplício, o Marcão. Carlos Alberto chegou na jogada. Grande briga pela bola. Dominou. O Lopes tocou com o Alex. Daí para o Jadilson. Tentou o passe para o Alex. O Alex reclamou que houve um toque de mão do Carlos Alberto. O Juiz manda seguir. O Carlos Alberto protege. Fica cercado por dois. Vai para o chão. E sofre a falta. Seria bom, né? Seria bom ter o Renato. Se o Renato tivesse continuado. Se o Renato for promover a outra equipe. São empreendedores novos. Novas caras aí. Mostrando o trabalho. Fazendo um ótimo trabalho. Em jogadores ou não. Mas está precisando de coisa nova no futebol. Não simples mesmo. Já estávamos falando do João Santana do Fluminense. Eu acho que deve dar uma força para o Juiz. Para isso que eu vejo o que acontece. O Juiz tem 46 anos. O Rojas, que está dirigindo o São Paulo, tem 45 anos. O Renato, que saiu do Fluminense, tem 40 anos. Há uma nova geração. Se ela vai ser boa. Se ela vai ser ruim. Se ela está andando bem ou mal. É outro problema. Só vamos saber se eles trabalharam. Claro, claro. E os jogadores de Fluminense lamentaram muito a saída do Renato. Mas é que é sempre um assunto delicado. Você não consegue muito. Vamos ver esse ataque de fumo desse aí que vem com o Alex. Bota a bola na frente o Alex. Corre atrás dele o Thiago. O Alex tentou. Passa para o Sonata. Afastou o Jair. Pega o robote Marcão. Bota a bola no chão. Protege o Marcão. Vem o combate. Isso é muito super fácil. Você não sabe se a diretoria está certo. A verdade é uma coisa muito difícil de você definir. Opiniões se dividem. O Renato estava quase um ano no Fluminense. O Fluminense chegou às finais do Campeonato do Rio. Chegou às semifinais do Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí, é claro. Pode chegar um momento em que as possibilidades se esgotam. E a diretoria acha melhor mudar de técnico. E o Renato parece, além do grupo ter ficado abatido. Como disse o Renato Ribeiro. O próprio Renato ficou muito triste. A imagem dele era uma imagem triste. Quando ele ficou sabendo que ele estava fora do time do Fluminense. E tem um detalhe, né, Cléber? Ele rejeitou, por uma questão profissional, um contrato com o Grêmio que oferecia o dobro. Porque se ele sai, era mau caráter. Então, de repente, mercenário, mercenário, enfim, essas coisas. O Fluminense, por exemplo, tem um tempo de relação profissional dentro do campo de futebol. Treinador, preparador, enfim, essas coisas. O Fluminense é muito... Muito difícil. O Fluminense agora a volta e recebeu um cartão amarelo. O Fluminense, por causa de mais uma falta que impediu o contra-ataque do time. O Fluminense, essa falta do Luiz Fabiano em cima do Jadilson. Vamos caminhando para cinco minutos da segunda etapa, um a um. O Fluminense vem com o Alex, tocando o Lopes. Chegou o Carlos Alberto, marcou, tomou o marcão, fica com o rebote. Aliás, os dois times estão marcando muito no jogo. Por isso que os dois goleiros trabalham menos. As possibilidades de gol, as jogadas de gol, não são lá criadas em número muito grande. O Rodolfo se complicou, se complicou e a bola caiu para o Luiz Fabiano. Ele tentou virar a bola, bateu no Rodolfo, vai sair do gol. O Kleberi faz a defesa. Nesta terça, a caça ao misterioso assassino entra na reta final. E você não pode perder. O jogo, nesta terça, depois de Caceta e Planeta. Os números traduzem exatamente o que está acontecendo no jogo. 11 finalizações, 8 do Fluminense, 3 do São Paulo, com 6 minutos do segundo tempo. Carlos Alberto. Aí o São Paulo tentando sua quarta finalização com o Luiz Fabiano. Ele conseguiu finalizar, mas jogou para fora. 27 jogos entre Fluminense e São Paulo na história do campeonato, de 71 para cá. E é um dos confrontos que tem um desequilíbrio muito grande. O que não é comum em jogos de times tradicionais, vencedores. O Fluminense ganhou só 4 vezes do São Paulo em 27 partidas. Foram 6 empates e 17 vitórias do São Paulo. No ano passado, São Paulo aplicou a maior goleada deste confronto. O São Paulo ganhou do Fluminense no Morumbi por 6 a 0 no Brasileirão de 2002. O Fluminense chega pelo lado direito, ele recebe a marcação do Rico. Tenta sair, ficou no chão, queria a falta. O Juiz vai dar só o tiro de meta para a equipe do São Paulo, sob protestos não tão veementes assim do Jean Carlos. Saindo o gol da rodada do Brasileirão. Marcel abre o placar para o Coritiba, contra o Corinthians. Centroavante Marcel, o Corinthians 0, o Coritiba 1. O Coritiba está em quinto lugar com 27 pontos, está indo a 30 pontos. E se ele for para 30 pontos com esse resultado, ele passa ao Internacional. Assume a quarta posição, porque ficaria com 9 vitórias e o Internacional tem só 8. O Corinthians está em décimo com 24 pontos. Resultado ruim para o Corinthians, bom para o Coritiba. Já Dilson, tentou a jogada, foi travado pelo Carlos Alberto. Resultado é ruim para o Coritiba e nada bom para o Geninho, né? Ruim para o Corinthians e nada bom para o Geninho. Semana vai começar, Casa Grande, com especulações. Antônio Lopes no Vasco, Geninho no Corinthians, se o resultado for mantido. Todo mundo ali escorregando. Todo mundo escorregando, Geninho, principalmente agora é prejudicado. No meio do campeonato, importante pontos corridos. O Corinthians vem de um zagueiro titular e o centroavante, o artilheiro da equipe. O trabalho já vinha meio sendo criticado. Agora, sem os dois jogadores, é muito difícil o Corinthians consiga até uma classificação para Libertadores. Está sendo desmontado a equipe que tem no campeonato. Aí a turma não tem na boca. Fábio Luciano, o zagueiro, foi para o Fenerbahce da Turquia. E o Li Edson, centroavante, artilheiro do Corinthians com 10 gols, para o Dinamo de Kiev, da Ucrânia. São Paulo chega para tomar essa bola no campo de ataque. O Jean Carlos dá mais uma cutucadinha ali e faz a falta. E mais um cartão amarelo dessa vez para o Rio. É, ele não perde, o Jean Carlos não perde mais. Ele vai atropelar o campeonato. O Pico fez alguma falta antes disso aí, Mauro? Não, acabou de fazer agora. Falta de ataque antes da arrancada do Jean Carlos. Isso, exatamente. O juiz deu vantagem e depois deu o amarelo. Agora a falta favorece o time do Fluminense. É uma falta mais perigosa. A defesa do São Paulo já começa a conversar. Sente que o Fluminense vai chegando, criando mais espaços. O jogo está com nove minutos deste segundo tempo. Um a um no placar e uma falta perigosa para o Fluminense cobrar. Torcida do Fluminense grita Nense, Nense. O time do São Paulo tem a falta perigosa e daqui a pouco vem o Diego Tardelli. Jovem revelação do São Paulo, que entrou muito bem lá em Curitiba. Está aí o camisa 17. Chuteira branca, corte de cabelo todo desenhado. A falta a 27 metros e 20 centímetros no gol do Rogério. Lopes colocado, também o Rodolfo. O Lopes bate de pé direito. A barreira está bem fora dos 9 metros e 15. Partiu o Rodolfo. Globo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, essa é a real. Se lamenta aí o Gilson, vai ter alteração no São Paulo. O tempo da gente ver o gol do Coritiba contra o Corinthians. O Rico está indo embora e o Marcel fez 1 a 0 para o Coritiba contra o Corinthians no Morumbi. Aí o toque do Edu Salles e o gol do Marcel com o gol vazio. Ele jogou para dentro da rede. O Fabio Luciano já não está jogando. E o Edson já não está jogando. E o Diego Tardelli está em campo, Mauro. Com a camisa número 17. Como você disse, ele estreou o gol do Coritiba lá em 10 minutos. Foi muito bem. Ele que antes de ser o Diego agora no São Paulo, nas divisões de base, era conhecido como Dinei. Dinei, é? É. Por causa do Dinei do Corinthians. Exatamente. Parecidão, né? É, ele é parecido com um monte. Eu vi uma reportagem, já chamaram ele de Luiz Fabiano, já chamaram ele de Jean, já chamaram o Jean de Luiz Fabiano. Ele é um time meio misturado, tudo isso que parece. Tem uns quatro jogadores aí que dá para mudar a camisa e dá para confundir. Para confundir o aniversário, está ótimo. O Diego, que jogou no Santos, teve uma temporada no Santos, no Juvenil do Santos, não ficou. Jogou em Santa Bárbara, no Rio de Janeiro da Bahrense. E agora está no São Paulo e faz a falta aqui no primeiro lance. E já tomou o cartão amarelo. É, é um detalhe difícil, né? É essa saída de bola do jogo em Santa Bárbara, invariavelmente jogadores de São Paulo, eles estão fazendo a falta para impedir que o jogador saia jogando rapidamente. Então esse cartão amarelo agora é o sexto cartão amarelo que a equipe de São Paulo recebe. Fabrício Carvalho fez o gol da Ponte Preta contra o Bahia. E o Gilson está revoltado com essas faltas que acontecem. E o Gilson não pode fazer nada, além de marcar a pauta e dar o cartão amarelo como ele deu agora no dia. Vai tomar no fundo, porra! 1 a 0 para a equipe da Ponte, o gol do Fabrício Carvalho. O Gustavo Nery, acho que ele gostou muito da marcação de falta do árbitro contra o São Paulo. Vem embora o time do Fluminense, toque do Alex, não dominou o Joãozinho. Carlos Alberto recupera, joga no simplício daí para o Diego. Diego, que é o Diego... O que é só você chamar de Diego Tardelli, porque tem muito Diego por aí. Tem um hábito chamado Wagner Tardelli também. Ele tem aquele meia da Itália, o Tardelli, que foi técnico todo oito de Milão e fez o gol da Itália contra o Brasil em 82. Havaio Luiz Fabiano. Dividiu, ganhou, botou na frente, chutou para fora. Ele chutou a bola para o Paulo Rossi fazer o gol. Ele fez o gol intelectualmente. Ele chutou a bola na entrada da área do Tardelli e o Paulo Rossi desviou e fez... O Paulo Rossi fez os três da Itália contra o Brasil em 82, três a vez. Pegou mal na bola o Luiz Fabiano. Escanteio para a Itália, agora rebatida, o Tardelli bateu e o Paulo Rossi desviou. É embora o time do São Paulo com o Thiago. Mas vamos pensar em coisa alegre, porque hoje o Brasil ganhou da seleção da Sérvia e Montenegro e é campeão da Liga Mundial, tricampeão. O Broca está conversando ali com os seus companheiros de banco de reservas. O São Paulo tem uma falta para cobrar. Bola virada lá do outro lado. No meio do caminho, o Lopes não deixou que ela chegasse no Fabiano. Vem o contra-ataque do time do Fluminense. A cortou na bola na frente, o Joãozinho. Dentro da área, o Sorato. Vem o Adriano, vem o Joãozinho, ganha mais uma, o Adriano. Fabiano, toca no Gustavo Nery. Girou, bota o São Paulo na frente, Fabiano no Gustavo na velocidade. A arrancada foi derrubada, falta cometida pelo Marcão. Esse é outro também que não perde a viagem, atropela todas. All right, eu não identifiquei direito ainda pela distância, se é uma pulseira, eu acho que não seria um relógio, que o Diego Tardelli entrou em campo, mas reluz de longe. Não sei se ele é permitido isso. Se for metal, qualquer coisa nesse sentido, ele não pode jogar. O Marcão, por causa dessa falta que ele fez no Fabiano, leva cartão amarelo. Júlio Santos, lançamento para o Diego. Fica com a bola, o time do Fluminense para repor a bola em jogo nessa falta aí. Tempo da gente ver o gol da Ponte Preta contra o Bahia. O gol foi marcado pelo Fabrício Carvalho. Veja aí, cruzamento vem da esquerda, Fabrício Carvalho toca para o gol, a Ponte Preta faz 1 a 0. A Ponte Preta está indo para 20 pontos com esse resultado, ficando numa posição de menos sufoco. A Ponte Preta e o Bahia vai mantendo aí os seus 22 pontos, o jogo em Campinas. 1 a 0 para a Ponte Preta contra o Bahia. Vai o São Paulo arrancando. Tiago. Tiago toca a bola do Diego. O Diego Tardelli joga no meio para o Carlos Alberto. Se manda lá na esquerda o Fabiano, o Carlos Alberto prende, tenta e consegue a jogada individual. Foi derrubado pelo Alex Oliveira. Falta marcada contra a equipe do Fluminense. Adriano. Agora sim a bola chega lá do lado esquerdo do ataque do São Paulo com o Fabiano. Encosta o Gustavo, bola para ele. Faz a tabela com o Fabiano. O Fabiano consegue o último esforço para tocar a bola pela linha de fundo. O Jean Carlos. O São Paulo tem escanteio para cobrar. O Fabiano e o Gustavo gostaram da jogada que fizeram. Estão se entendendo bem. Estão meio entrosados ali pelo lado esquerdo. A cobrança do escanteio é lá pela ponta esquerda do ataque do São Paulo. Fábio Simpício na bola. Passamos dos 15 minutos. Essa aí é a pulseira do Diego que o Mauro Márquez falou. Parece ser uma pulseira. Eu não sei de que material. Parece ser uma pulseira. E aí o detalhe da pulseira foi mostrado. O Mauro chamou muito bem a atenção. Não pode. Porque não é plástico. É uma parte de metal. E isso a regra não permite. O assistente, o quarto árbitro, deveria ter observado. E o árbitro já poderia chamar a atenção e deveria tirar isso. Olha lá. Você vê nitidamente do lado esquerdo. E aí o impedimento do ataque do Fluminense que o São Paulo já movimenta. Vai embora o Fabiano. De novo gol o Gustavo. Tentou trazer para dentro. Agora foi desarmado pelo Jean Carlos. O Fluminense tenta a barra contra-ataque. Bola para a Lopes. O Jean Carlos dispara lá pela direita. O Lopes prefere o jogo aqui do lado esquerdo. O Alex Oliveira tem que correr atrás dela. Se apresenta o Jadilson. Bola para ele. Aí o Lopes vem aberto pela esquerda. Recebe o combate do Carlos Alberto. Vai levando o Lopes. Jogou no meio. Para o Joãozinho. Jadilson. Jadilson protegeu e abriu. Mas abriu mal. Abriu muito mais para o Gustavo. E já voltava para o Copom. Lado esquerdo. Ficou forte esse lado esquerdo do São Paulo. Vem o Fabiano agora puxando contra-ataque. Adriano trabalha. Fabiano. Não conseguiu evoluir. Trabalha de novo no meio. Fábio Simplício para o Gustavo. Gustavo para o Simplício. Se apresentou aqui do lado direito. Recebeu o Thiago. Já volta para marcar o Joãozinho. Toca a bola ao time do São Paulo. O Gilson chama a atenção dos jogadores do Fluminense para a movimentação do Thiago. O Gustavo toca para o Fabiano. E o grito de Adriano é do Rojas. O Adriano está no apaque. Agora o Fabiano. Foi para a jogada individual. Insistiu. Botou na frente. Tomou uma pancada dura. Vai tomar amarelo. Muito certo. Já a quarta falta do João Carlos faz. Estava passando para tudo. Você vê que ele vai com a intenção na perna do jogador adversário. Fez a falta. O cartão muito pior. A lágrima vai. Não dá bola ao pontapé que ele dá. Perfeito, cartão amarelo. 23 faltas com essa fez o Fluminense e 24 fez o São Paulo. O jogo está 1 a 1 e o relógio já vai caminhando para 18 minutos no segundo tempo. A chuva deu uma melhorada. Até parou a chuva. Só pintou no intervalo e no comecinho. Mas do finalzinho do segundo tempo até o começo. Do finalzinho do primeiro até o começo do segundo. A abrança do Fábio Simplice. Bola para a área. Toque de cabeça do Luiz Fabiano. Brigou o Jampo. Choprou o gol. Diego, um do São Paulo. 18 minutos. Na cobrança de escanteio. De falta do Fábio Simplice. Primeiro tentou o Luiz Fabiano. Depois o Jampo. E puxa com o pé direito. A chamada puxeta aí. O Diego Danelli. E desempata o jogo no estádio do Maracanã. Diego, camisa 17. 2 para o São Paulo. 1 para o Fluminense. É o primeiro gol do Diego Tardelli como profissional. O Fluminense mexeu logo depois do gol. Josafá, 16 atacantes, está em campo no lugar de Joãozinho. Primeira alteração que faz o técnico Gilson. O time do Fluminense estava enterrando o jogo. Leva o segundo gol de uma bola parada. Agora tenta o empate. Chega o Lopes. Faz o passe para o Jadilson. Chega batendo para o gol. E ela vai embora pela linha de fuga. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú. Feito para você. O chute do Jadilson, a bola foi para fora. Aparecia a casa grande. O Fluminense estava mais inteirão no jogo. Aí o São Paulo foi se soltando numa bola parada, faz 2 a 1. Não, estava inteirão na marcação, né? Esse era o maior problema do Fluminense. Era isso. Acertava totalmente a marcação. Não deixa o São Paulo jogar. Mas não conseguia sair para o jogo também. Também não criava nada. O São Paulo tem jogadores mais criativos e mais técnicas. E uma falha. Você vê que uma bobeira. O zagueiro deixou. Eu acho que foi o Maciel. O Maciel deixou o Diego. Saiu para a marcação. O Diego acabou fazendo o gol do Pucheta. Um ótimo cartão de visita. Segunda partida do garoto. Fazendo o gol. Por isso na virada que é o momento. É um bom jogador. Tem que ser bem trabalhado como o Rolanda Jumbo também fazendo. Para desleixar. Ótimo jogador. Nesse lance aí o Josafat pediu falta do Carlos Alberto. E foi falta. Porque o Josafat vai no corpo. Intencionalmente a bola tinha tocando. Para frente. E a falta aconteceu. E o árbitro não marca. O juiz eu só tiro de meta para a equipe do São Paulo. O Fluminense ganhou do São Paulo em Campeonatos Brasileiros. Em 72 por 3 a 0. E 84 por 2 a 0. E 87 e 88 por 1 a 0. De lá para cá mais nada. Wright, você acha que houve alguma irregularidade nessa disputa aí do Marcial com o Jean? Não. No momento em que o Jean sobe, ele sobe realmente no corpo. Ombro a ombro. Tentando a bola. Não teve a intenção de ir no corpo e não na bola. Bom legal. Bom legal. 21 minutos. 2 a 1 para o Fluminense. Luiz Fabiano no primeiro tempo fez 1 a 0. O Sorato de pênalti empatou. E agora o Diego Tardelli faz o segundo gol para a equipe do São Paulo. O Fluminense tenta o gol de empate com o Lopes. Trabalha, joga para a direita. Ameaçou o chute. Preferiu o passe para o Alex. Foi para dentro. Grande lance. Cruzamento. Olha a chance do gol do Lopes. Manda por cima do gol. Leva o desespero. Torcedor do Fluminense. Lindo lance do Alex. Ela sobrou. Da série perdeu o gol ou não levou sorte, Casagrande? Perdeu o gol, né? Olha, ele perdeu o gol, claro. Mas ele tentou fazer a coisa certa, Kleber. Ele viu que tinha três jogadores na frente dele. Ele tentou jogar a bola no alto. Onde não tinha espaço para ninguém defender. Ele bateu a bola no alto. Pegou a bola na bola e jogou por cima. É claro que é gol perdido. Mas ele fez a jogada consciente. Ele não chutou de qualquer jeito. Ele não foi um picão para cima, não. Ele tentou bater no espaço onde ninguém evitaria o gol. Por isso que ficou se lamentando e se lamentando muito o Lopes. Vamos para a metade desse segundo tempo. 2 a 1 para o São Paulo. Rodada ontem. Atlético Paranaense 0, Goiás 0. Vasco 0, Paissão do 2. Fortaleza 3, Internacional 0. Hoje o São Paulo está ganhando aqui do Fluminense por 2 a 1. O Atlético Mineiro está ganhando do Flamengo por 1 a 0. O Corinthians está perdendo do Coritiba em São Paulo. 1 a 0 Coritiba. Raponte está ganhando do Bahia 1 a 0 em Campinas. Criciúma e Juventude estão empatando 0 a 0 em Criciúma. Figueiredo está ganhando do Paraná 3 a 1. E o Guarani está ganhando do São Caetano em São Caetano por 2 a 0. Seis horas tem Grêmio e Cruzeiro Vitória e Santos. Josepão. Passa mal a bola. Dei o placar e sai gol na rodada. Paraná desconta em Florianópolis. Figueirense 3, Paraná 2. Falta cometida pelo jogador do São Paulo. Carlos Alberto, né? Gustavo. Gustavo. Toma o cartão amarrão. É perfeito. Você vê que ele vai na perna do adversário. O critério do hábito está sendo muito bom. Você vê que são todos os carros aplicados. Não teve um que foi injusto. E sempre a maioria. Com a sessão da do Sorato. Todos por jogo de falta. Um jogo gruso grave. Dez cartões já, né? Três para o filme. Nesse sete para o São Paulo. Fabiano. Disparou o Gustavo. Bola para ele. Vai sair na cobertura o Zé Carlos. Chegou antes do Gustavo o Zé Carlos. E faz o passe para o Jean Carlos. Gira o corpo. O Gustavo chega na marcação. Os dois brigaram por lá. O juiz deu falta. O torcedor que está acompanhando o futebol na Globo. Está navegando pela internet. Já curtiu o Brasil campeão da Liga Mundial de Vôlei. E dá a sugestão. Que tal o Bernardinho como técnico da Seleção Brasileira de Futebol? O João Pedro, que não é o Pais Leme, e é do Rio de Janeiro, é que dá a dica. Não sei se é para a Seleção de Futebol, mas ele é um baita técnico. É uma brincadeira, mas ele é o melhor treinador do Brasil. De todos os esportes. De todos os esportes, eu acho. Ele é... Eu sou fã do Fernando, há muito tempo. Inclusive, eu me encontrava com ele na Itália, quando eu estava no Bôdera, e eu jogando por ali. O método que trabalha dele é bom. Ele é perseverante. Ele corre atrás. Ele é competente. Ele tem 10 competições. 10 finais com 8 vitórias. Não tem o que discutir, né? Ele é um fantástico treinador. Sujeito de uma competência espetacular. Inclusive, sabe quando não pode deixar um bom time ficar deitado na vitória. Porque quando o Brasil ganhou o Mundial, ele falou assim, agora eu tenho que pegar no pé deles. Treino às 7 da manhã, às 9 da noite. Treino na hora do almoço. Fazer sofrer. Ele disse que era a teoria do desconforto. E você fala com outras pessoas que jogaram com o Bernardinho, por exemplo. O titular na época do Bernardinho era o William. Ele era a reserva do William. Eu conversei com o William sobre o Bernardinho, sempre sobre treinamento, seleção brasileira. Ele falava que o Bernardinho treinava demais. Ele é super competente. Ele sabia que o William ia jogar, mas ele treinava muito para poder incomodar. E é isso que ele faz agora como treinador. Disciplinado, disciplinador e competentíssimo. Ele sabe estudar o vôlei, montar um time. Não é à toa que o Brasil conquista esses resultados. Campeão mundial. E hoje conquista o terceiro título na Liga. E até nessa brincadeira do João Pedro, nosso telespectador do Rio. Uma homenagem ao Bernardinho e à seleção campeã da Liga. Acho que com o Zagallo ele ia se dar bem. Ele gosta do 13 também. O Bernardinho é suficioso com o Zagallo. O jogador do Fluminense sentindo uma dor no ombro. E a reposição de bola é para o Marcial. Esse lance aí é do Jadilson. Ele caiu e se machucou. E se ele entender de futebol, eu não acho absurdo tentar. Não se eles são brasileiros, mas time. Por exemplo, o Bruno Lolo já trabalha no futebol. Não como treinador. O Bebeto está no futebol. O Zé Roberto Guimarães trabalha no futebol. Sempre na parte da demonstração. Por que não um pouquinho mais avante, um pouquinho mais perto do campo? Se entender de futebol, eu não vejo problema nenhum. O conceito do treinamento é que eu acho importante que passe no futebol. Esse é que é o mais importante. O conceito do treinamento. Se entende ou não entende, não importa. A responsabilidade profissional, que é um detalhe que ele deixa sempre claro. Treinar é responsabilidade profissional. Se São Paulo consegue evitar essa saída de bola com o Thiago pela linha de fundo, ganhou o arremesso lateral. O Jadilson está no jogo, mas continua com uma certa dor ali no seu ombro. Vai para bater o arremesso lateral. Antes ele deu uma ajeitadinha no ombro. Carlos Alberto faz o corte. Dividiu com o Josafá. A bola espirrou. Sobrou para o Jean Carlos. Vai saindo o gol na rodada do Campeonato Brasileiro. O único jogo que estava 0 a 0 era o jogo Criciúma e Juventude. O Paulo Baia faz 1 a 0 para o Criciúma. E o Jadilson pediu substituição. E o Paulo Baia segue fazendo o gol. 1 a 0 para o Criciúma contra o Juventude. Falta para o time do Fluminense cobrar 27 minutos. Daqui a pouco o Júnior César, 13 no lugar de Jadilson. O lateral esquerdo, o Júnior César, vai entrar no time do Fluminense. O Jadilson não está resistindo. Está aguentando a dor no ombro. O Fluminense busca o gol de empate. Trabalha com o Lopes. Marcial. Joga a bola no Jadilson. De novo o Marcial. Lopes pegou na bola. Agora a torcida já deu uma chiada. Vem como é, né? O Casagranha ainda falou. Não, ele tentou o certo. Jogou para cima. O torcedor não perdoa. Rodolfo. Alex. Joga na esquina para o Jadilson. Ele prepara o cruzamento para a área. A bola vai viajar. Sai o Rogério e dá um soco nela. Gustavo vai correr atrás do rebote. Vem também. O Jean Carlos. O Gustavo bateu na bola. Arremesso favorece a equipe do Fluminense. Fluminense ter pressa. Você falou um detalhe interessante. Se ele dá um chute qualquer e pega no zagueiro em cima da linha. E aquilo não vai falar que pelo menos ele chutou no gol. E ele vai chegando agora para tentar o seu gol. A bola bateu nele. Depois de rebater no Júlio Santos e perdeu o gol. Ele tentou evitar isso, né? Estava tudo condicionado. Ele tentou jogar no alto onde não dava para ninguém evitar o gol. Aí a bola vai por cima e fica muito feio. Porque está muito próximo do gol. Parece um piquão. Parece que o cara é grosso. Aí impressiona o torcedor. A bola dele agora bateu no Sorato. Vai saindo então o Jadilson machucado. Daqui a pouco a terceira substituição do Fluminense. Marcelo, atacante, camisa 18. Júnior César, número 13. No lugar do Jadilson. Se o Marcelo entrar no lugar do Lopes, cai o Maracanã em cima dele. Aí vai embora o time do Fluminense. Marcão. O Alex Oliveira tocou de primeira para o Marcial. Bem conhecido como o Marcial. Aí o Marcial. Jogou no Marcão. De novo o Marcial. Agora é a hora do Fluminense. Se sair nessa situação, já não fica tão fácil a vida do Fluminense. Enquanto estava marcando o São Paulo, dificultava a vida do São Paulo. Agora está precisando sair para o jogo. Não está conseguindo chegar muito não no gol do Rogério. E o São Paulo está procurando o contra-ataque. E tenta amar agora. No passe. Para o Diego. Ele vem embora. Rolou para o Luiz Fabiano. Tentou o domínio. Dividiu com ele. A zaga do Fluminense. O Jean Carlos e o time do Fluminense domina. Fica no chão o Luiz Fabiano. Parte para o cabo de ataque o Fluminense com o Júnior César. Josafá. É o Alex Oliveira que faz tabela. O grande drible do Alex. Tem um bom toque na sequência. O corte feito. O Alex ficou no chão. Queria uma falta. São dois caídos no São Paulo. Sem ataque o time. E um caído no Fluminense. E o lançamento e o impedimento. Vamos ver o gol do Paraná contra o Figueirense. Marquinhos fez o primeiro. E fez também o segundo gol do Paraná. Numa cobrança de falta. Três para o Figueirense. Dois para o Paraná. Luiz Fabiano, Diego. São os caídos no São Paulo. Aí o Diego. Luiz Fabiano está caído um pouco mais atrás. E o Alex que estava caído. Já se levanta. E o Lopes sai. Isso. Saindo o Lopes para a entrada do Marcelo. Luiz Fabiano Lopes saindo o vaiado. Porque ele ia tomar uma vai. Era a pena do sem goleiro. Não. Vaiado mereceu a substituição. Não tem nada a ver. Eu achei que ele fez a coisa certa. Juntos por cima. Mas no jogo ele jogou mal. Ele não jogou bem. A parte de criação é na parte dele. O Figueirense marca bem. Não cria. O justo tem toda uma mexida aí. Inclusive agora. Dá para você não criar. Correndo atrás do resultado. E não está conseguindo. Então é uma alteração justa. Aí na saída dele. É a hora que desceu a escada do vestiário. Os torcedores que ficam na Geraldo Maracanã foram lá para perto para reclamar com ele. Ele deu uma olhada, mas não reagiu. Foi embora. Para fora. Quarta-feira tem mais campeonato brasileiro para você acompanhar. Campeonato brasileiro chegando já perto das 20 rodadas. Quer dizer, já está indo para o encerramento do primeiro turno. Aquele campeonato que todo mundo dizia. Não, ainda está cedo. Não, ainda tem muita bola. Daqui a pouco já não tem tanta bola mais. O Criciúma fez 1x0 contra a equipe do Juventude. O jogo está parado aqui no Maracanã. A gente vai ver o gol do Criciúma agora. O gol foi marcado pelo Paulo Baer. O Romário continua assistindo o jogo. E o Criciúma faz depois da cobrança de escanteio. Paulo Baer pega o rebote. Ele faz gol de falta, de pênalti, de cabeça. E também de artilheiro matando no peito e batendo antes da bola cair. 1x0 para o Criciúma contra o Juventude. Nenhum jogo mais 0x0 neste domingo. O 1x0 da rodada ontem Atlético e Goiás. E mais um gol vai saindo. O Figueirense faz 4x2 no Paraná. Aí mora o time do Fluminense com o Josafá. Esse é o Marcelo. O Marcelo tenta a arrancada. Aí recebe no meio o Marcão. Gira pela direita para o Jean Carlos. O Josafá abriu pela direita. O Jean Carlos prefere caminhar. Toca a bola para dentro da área. Sorato matando o peito. Consegue proteger. Na marcação estava o Júlio. Sorato joga atrás para o Marcão. Do Marcão para o Júnior César. Vem o time do Fluminense. Buscando o gol de parte. Júnior César tenta levar para o fundo do campo. Faz o cruzamento para dentro da área. Protegeu o Carlos Alberto. Ficou no chão o Marcelo. Sai com a bola o time do São Paulo. O Diego e o Luiz Fabiano já estão... O Luiz ainda está para voltar. O Luiz não. O Diego já está no campo. O Fluminense está esperando. Ele é a autorização. Está lá do outro lado. Você viu agora o Diego Alonso. Lá em cima do vídeo. Esperando a operação do Arco. Que não dá ainda. E está errado, né? Porque ele tinha que dar autorização. Porque o jogador está no meio campo. A sua equipe está sendo atacada. Ele não irá participar da jogada imediatamente. Está errado essa postura do Arco. Tem que autorizar o jogador. O Fluminense tenta na bola dividida do Sorato. Sobe o Marcelo. Vai para a jogada o Alex. Consegue tirar o Carlos Alberto. O chuteu para fora. Obrigado, obrigado. A bola já estava quase saindo, né? Como não dá para saber se ela tinha saído ou não. Segue o jogo. Vem uma remessa. O Almeida está lá já cobrado. O time do Fluminense tenta chegar. Protege na entrada da área. O Rodolfo, que foi para o campo de ataque. Cruzamento. E a cabeçada para o Rogério pegar. Globo. A gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. 34 minutos. Aquela bola do Carlos Alberto, que foi para geral, o torcedor pegou e devolveu para dentro do campo. Aí o quarto-arco foi lá e o jogo não parou. Mantendo esse resultado aqui, o São Paulo vai para sete jogos sem remota. É a maior invencibilidade do campeonato no momento atual, né? O recorde ainda é do Cruzeiro. Ficou nove jogos em frente. 2x1 do Corinthians, 1x0 do Goiás, 1x0 do Guarani, 1x1 do São Caetano, 2x0 do Curitiba. Teve ainda aquele 2x2 no Bahia. Se venceu hoje, não se não perdeu hoje, né? Sete jogos em vítima. É o Atlético Paranaense e o Vitória na sequência do campeonato. O Fluminense nos últimos jogos, né? Perdeu do Goiás por 3x2, ganhou do Fluminense do Guarani de 5x2. Perdeu do Corinthians por 1x0, ganhou do Bahia de 1x0. Na última rodada, perdeu da ponte por 3x0. Jogando em casa hoje, esperava a vitória. Na sequência tem o Curitiba e o Santos. São os próximos jogos do Fluminense. São jogos duros. 35 minutos. Nessa história de 27 jogos entre Fluminense e São Paulo no campeonato brasileiro, só cinco vezes os visitantes venceram. Duas vezes o Fluminense ganhou em São Paulo, três vezes o São Paulo ganhou no Rio. Fluminense, hoje jogando em casa, vai perdendo para o São Paulo. É um visitante que está se dando bem, só pela sexta vez nessa história de 27 jogos. Só que o Fluminense não quer deixar a história valer, não. Ou aumentar o número de vitórias dos visitantes. Vem o cruzamento do Alex. Consegue afastar o Fabiano. Pega o Gebote, Josafá. Toca na direita para o Marcelo. Vai para o fundo, recebe a marcação. Rolou a bola para o Josafá. Ele ficou no chão, ficou sem a bola. Chega ainda dividindo o time do Fluminense. Se esticou todo, mas não conseguiu ficar com ela o Marcão. E aí vai embora o São Paulo puxando o contra-ataque. Gustavo Neri deixou para trás a marcação. O Luiz Fabiano está no meio da área. Gustavo olhou. Tocou atrás para o Fabio Suplício. Ajeitou para o Diego. Bateu para o gol. Explode a bola. Na zaga do Fluminense no Júnior César, que fechou para ajudar e conseguiu evitar o gol. Então o Fluminense tenta botar a velocidade no lance. Foi para a alta. Vai ser expulso. Fabiano. Tinha amarelo, está expulso. E ele nem deu amarelo. Já deu vermelho de neto. É, perfeito. Porque inclusive, independente até, você vê que é uma entrada em que o Fabiano vai dar uma raspada. O jogador Fluminense toca a bola para o segundo lado. E ele aí o atropela. O clipe tem de olho. Olha como vai lá. Só para explicar o negócio, né, Wright? Se ele dá o amarelo e depois o vermelho, ele considerou que a jogada foi para cartão amarelo. Perfeito. Vamos ver o ataque do Fluminense. Vai chegando, buscando gol de patina ao conselho. Se ele dá o vermelho direto, significa dizer que mesmo que o Fabiano não tivesse o amarelo, seria expulso. Perfeito. Exatamente. Já se o teu conceito está correto, perfeito, é o que se determina. Porque ele entendeu que a entrada já era suficiente para o cartão vermelho. Tanto que ele mostrou o cartão vermelho de uma vez. O que acontece jogadas dessas, tipo, de pancada forte, aí o sujeito para acomodar, não vou me expor. Vou dar aqui o amarelinho, o bucho vermelho, como se fosse interpretação daquilo que a lei eu alivia. Ou seja, tem que ter coragem para fazer o que fez agora o Evandro. Expulsa direto. Vamos caminhando para 38 minutos. O Criciúma aumenta. 2 a 0. Em cima do Juventude. O Fluminense vai partido para o jogo com o Alex. Agora o São Paulo tem um jogador a menos. Pode aumentar a pressão do Fluminense. Boa bola do Alex para o Júnior César. Invadiu a área. Tentou jogar na próxima do Thiago. Perdeu a bola. É escanteio. O Thiago bateu nela. O time do Fluminense tem reposição no canto. Escampeio. Nesse lance aí, ó. O Thiago realmente bateu na bola. Não conseguiu nem sair com ela. Escampeio. O Fluminense bateu no pro ataque. Vão para a área. O Zé Carlos e o Rodolfo. Os dois zagueiros do time do Fluminense. Bate escanteio. A zaga afasta parcialmente. Zé Carlos pega o rebote. Chuta. Tô para o gol. Pegou o Rogério. E o Cristina faz 3 a 0. Primeiro a gente vai ver o gol do Figueirense, né? Que tá ganhando por 4 a 2. Tava 3 a 2. O Figueirense fez 4 a 2 em cima do Paraná. Tantíssimo o resultado do Figueirense. Que tá indo pra 24 pontos ganhos. Vai embora o time do São Paulo. Tentando o Diego. A jogada lá pela esquerda. Vai pro lance individual. Pergando a bola. Ficou no chão. E o Juiz carrega a falta. Uma falta boa. Uma bomba. Porque o Diego já tinha perdido a bola. Tem o lance. Tem o marcão. E o São Paulo vai botar a bola pra dentro da área. 39 minutos. É o Fábio Ciclício na cobrança da falta. Foi numa cobrança da falta. Mais ou menos daquela posição. Que saiu o segundo gol do São Paulo. O gol do Diego Tardelli. 2 a 1 pro São Paulo. Contra o Fluminense. Simplício na bola. Luiz Fabiano marcado. Diego se mexe. Parte o Simplício. Bateu. Lá vem ela. Saiu do gol. O Cléber. O Cléber. O Juiz está marcando o Fábio. Falta. Marcando o pênalti. Deu o pênalti. Marcando o pênalti. Penalidade máxima marca o árbitro para o São Paulo. Empurrão em cima do Luiz Fabiano por todos os abraços que o Luiz Fabiano está recebendo. Olha o lance aí, Riot. Vamos acompanhar. O Luiz Fabiano faz a falta primeiro e depois ele empurra. O Arthur só ouviu o movimento do Luiz Fabiano. Esse movimento aqui. Esse é o gesto. Esse é o gesto. Fora aqui. Agora vai chegar. É o contrário. Aqui. Essa não é a melhor tomada. Ele antes põe a mão na cabeça do zagueiro, empurra e depois o zagueiro empurra. Vamos acompanhar. Olha lá. Essa é a falta que ele fez inicialmente. O jogador abre o braço. Houve uma infração primeiro dele e depois ele empurra. O árbitro só viu. No segundo, trazado do Fluminense, marcou a penalidade. Mas o erro... Primeiro o Luiz Fabiano empurrou o Marcial e depois o Marcial empurrou. Exatamente. Primeiro houve uma falta do Luiz Fabiano que o árbitro não observou. E depois o que ele viu foi um empurrão e deu a penalidade. Errou porque houve uma infração primeiro do jogador de São Paulo. E o Luiz Fabiano vai para a cobrança do pênalti. Se fizer, faz 15 gols no campeonato. Já é o artilheiro. Parte Luiz Fabiano. Pé direito na bola. Gol! Luiz Fabiano do São Paulo! Chegando os 41 minutos, Luiz Fabiano manda para o fundo do gol do Fluminense batendo o pênalti. Jogando o canto direito, aumenta a vantagem, praticamente define o jogo para o time de São Paulo. E faz vibrar o torcedor. Colocou o Luiz Fabiano do Marcial. Luiz Fabiano do Cabeza 9. 15 gols. Ele é o artilheiro isolado do campeonato brasileiro. São Paulo 3. Dois dele e um do Diego. Fluminense 1. E o Fluminense vai à frente. Júnior César tocou. E ele está batendo. Outro pênalti. Penalidade máxima de novo. Marca o árbitro. Agora em cima do Júnior César. José é bom de ver, não tem José? É, ele gosta de chegar na área. Vamos acompanhar o lance. O jogador entra. Diribla para dentro. E é atropelado pelo zagueiro que entra. Tiago. O Tiago. Vamos acompanhar. Ele toca e é atropelado. Ele marcou a penalidade corretamente. Bom, ele está ligado nesses lances. Tudo bem que vão dizer com razão que ele não deu a falta do Luiz Fabiano primeiro. Mas ele está olhando essas jogadas de área onde o pessoal fica empurrando, agarrando. Tem qualidade. Não tem dúvida nenhuma. Tem qualidade. É um árbitro que tem potencial. Errou aquele lance. Paciência. Isso acontece. Não é o primeiro nem o último árbitro que vai errar. Mas ele demonstra o partido da qualidade, personalidade, que é muito importante. Mas se sai esse gol aí onde eu disse que o jogo estava praticamente definido, apaga tudo. E vai sobrar ainda tempo para o Fluminense. Gilson na expectativa. A torcida na expectativa. Partiu o Sonato. E aí o Rogério e o Bandeira estão dizendo que o Rogério andou. Manda voltar a cobrança. O Rogério vira de bosta. Dá aquele sobruzinho e o ônibus. Os jogadores aqui vão para... Vamos lá. Vamos ver lá. Um, dois, 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 É aquela história, o goleiro está lá dele. Tem mais de que andar se ele acha que tem que andar. O juiz e o Bandeira que tem que andar. Aliás, teve-se que o Francisco Aurélio Prado, o Bandeira, foi quem marcou a andada do Rogério. Perfeito. Na hora que o Rogério pegou, ele levantou a bandeira. Vamos esclarecer. Primeiro, o goleiro pode andar sobre a linha lateralmente. Ele pode se movimentar para qualquer lado. Antes que a bola seja tocada, ele não pode se adiantar. E os assistentes estão cometidos nesse lance. Nesse caso, o Francisco Aurélio Prado marcou corretamente. Agora, outro detalhe é o seguinte. O jogador de São Paulo está reclamando. Há uma perda de tempo. Nós temos aí, esse é o assistente que marcou essa sedentada aí do Rogério na cabeça da penalidade. Já tem aí pelo menos dois minutos que essa jogada ficou paralisada. O hábito tem que dar esse desconto. E, nesse sentido, muito boa atuação do hábito e do assistente. O Guarani ganha do São Caetano por 2 a 0 em São Caetano do Sul. Grande vitória. Vai a 24 pontos. O Guarani fica com 26. O São Caetano, quase 44 minutos. Vai para a cobrança de Mélot de novo o Fluminense. 4 a 2 para o Figueirense contra o Paraná. Vai o Sorato para a cobrança. Marti Sorato, pé direito na bola. Jogou e pegou de novo o Rogério. E agora ele se perdeu. 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 Como a gente se perdeu aqui. Com a cerveja que desce redondo. O time do Fluminense tenta brigar. Se mexeu agora ou vai? Mexeu. Deu um passinho para frente também. E aí dessa vez os assistentes deixaram passar. Mas o Rogério dá um passinho para frente. Vamos acompanhar lá. Mais discreto agora. Olha lá. Um passo. Esse dá para passar. É, dá para levar. Mas é irregular. Mas é impossível o cara pegar. Tudo bem. Deu uma mexidinha. Mas esse dá para levar. Abriciclício fez falta no Júnior César. Cobrança para o time do Fluminense. 45. O Fluminense está desesperado. Tentando fazer o seu gol. Está 3 a 1. O Fluminense perdeu o pênalti. Sorato bateu. O goleiro pegou. Sorato bateu de novo. O goleiro pegou de novo. E agora a bola explode na trave. Na cobrança do Rodolfo. Ela explode na trave. Tem dois. Tem dois. Que pancada do Rodolfo. O time do São Paulo tenta tirar a bola do jeito que dá para tirar. Chega o Adriano. Joga para fora. Vai ter alteração no time da equipe do São Paulo. O Globo. A gente se vê por aqui. Gol. Só pode ser ele. Agora o time do Fluminense. São Paulo vai mexendo daqui a pouquinho. O Fluminense tenta apertar de qualquer jeito. O jogo já está com 46 minutos. Não subiu a placa ainda dos acréscimos. Porque o quarto árbitro está com a placa da alteração. Vai entrar daqui a pouquinho o Lugano no time do São Paulo. Sai o Thiago. Vai sair o zagueiro Thiago. Que entrou no primeiro tempo no lugar do Leonardo machucado. Júnior César. Fluminense aperta. Vai o Alex. Tenta a jogada. Está dentro da área. Dança na frente da marcação. Carlos Alberto aperta. O Alex rola. O Fábio Simplício divide. E o São Paulo afasta o perigo. Carlos Alberto domina. Luiz Fabiano. A Ponte Preta venceu por 1 a 0. Vitória da Ponte Preta. A Ponte Preta vai vir a 20 pontos ganhos. O Fibonense que ganhou foi a 24 pontos. O Cristiúma continua numa ótima campanha. Vai a 30 pontos. Veja o Internacional para trás. O Cléber. 3 a 1 para o São Paulo. Já quase terminou a partida. Um chute maravilhoso do Rodolfo na trave. Dois pênaltis defendidos pelo Rogério. Aconteceu muito mais pontos no jogo do que foi a realidade. Tecnicamente foi muito fraquinho o jogo. Muita marcação, muita disputa. Mas nesse final aconteceu até bastante coisa. Pênalti ali. Pênalti aqui. Duas defesas de pênalti. Uma bola na trave de um chute de longa distância. Muito bonito o chute do Rodolfo. Mas quatro gols foi muito pelo que apresentaram as defesas. 47 minutos. É aquele jogo que você falou 3 a 1 para o São Paulo. Um jogo para 2 a 1, 2 a 2. 1 a 0. Teremos 3 minutos de acréscimo. Você está vendo aí a imagem do árbitro fazendo firme o sinal de 3 minutos. Pouquinho também. Para o Rojas vale, né, Cléber? 17 anos que o São Paulo ganhava aqui. Já é um tabu. O São Paulo continua sem perder do Fluminense. Agora há 16 anos e 12 jogos. Mas ganhando no Maracanã depois de 17 anos. E indo para a liderança no campeonato. Pelo menos até o final do jogo do Cruzeiro. Bola para dentro da área. Tira o Cléber. Rebote. O time do Fluminense consegue afastar. O São Paulo está indo a 35 pontos. E o Cruzeiro tem 34. Joga em Porto Alegre contra o Grêmio. Apita o árbitro. Fim de jogo. São Paulo 3. Fluminense 1. São Paulo 35 pontos. Espera agora o jogo do Cruzeiro contra o Grêmio. O jogo do Vitória contra o Santos. O Fluminense continua aí com seus 22 pontos. E nós vamos para Belo Horizonte. Momentos finais de Atlético Mineiro 1. Flamengo 0. Luiz Roberto.